Eu convido a todos para serenar os pensamentos, os sentimentos, para que a gente possa melhor nos antenar, nos conectar com os amigos espirituais que já estão conosco, trazendo tantos outros para que aprendamos todos juntos a lição do dia de hoje. Rugamos a Jesus para que ele nos assista em mais essa sessão de estudo, através da melhor compreensão, do melhor discernimento, da melhor absorção de tudo que nós vamos falar no dia de hoje. Obrigado, querido Mestre, pela oportunidade. Obrigado aos amigos espirituais, tanto aqueles que nos orientam, como aqueles que foram convidados a estarem aqui conosco. Que todos nós possamos ter um momento de muita alegria, de muita descontração, mas, acima de tudo, um momento de grande aprendizado. Em vosso nome, querido Mestre, e todos esses amigos que aí estão, nós damos por iniciado a nossa sessão de estudos da tarde de sábado de hoje. Que assim seja. Muito bem, boa tarde a todos. Vamos começar como é que foi a semana? Vamos. Então, alguém gostaria de falar como é que foi a semana? Senão, começo eu. Começa você, Luiz. Começa você. Olha, eu acho que teve muita coisa boa que aconteceu, mas talvez o ponto alto seja aquela palestra do Paulo Henrique, sabe? Onde ele nos motivou um pouco mais ao estudo, ao conhecimento. Foi uma coisa muito boa, muito boa mesmo. Eu acho que a gente, nós acertamos trazendo ele, né? E sem dúvida que vamos aproveitar isso e trazer mais uma vez, antes que a gente entre em uma nova fase, né? Dos nossos estudos e tudo. Mas eu acho que isso foi muito bom. Me fez considerar muita coisa, pensar em muita coisa, refletir e também aprendi bastante coisa. E realmente foi muito boa. Eu acho que foi o ponto alto. Claro, eu tive bons momentos com a minha família, né? Minha neta, principalmente, porque a gente está mais intensamente ligado a ela, mas esse foi um ponto bastante relevante. Só pode contar coisa boa? É bom, né? Não, pode contar. Como foi a semana, eu acredito, né, Carol? É, algum aprendizado que você teve, algo que te marcou, que te chamou a atenção, que você gostaria de compartilhar. É. Bom, teve duas coisas que me marcaram bastante a semana. Uma foi saber da partida da nossa amiga Rosalinda, que já vinha sofrendo com câncer, há mais de um ano. Ela vai deixar saudades. Eu tenho estado com ela no pensamento. Isso me mexeu muito. Uma pessoa que eu gosto muito. E isso, não só isso, mas outras coisas também na minha vida, fizeram com que o nível de ansiedade subisse a um nível quase que incontrolável, ao ponto de eu ter que tomar remédio para me acalmar. Então, esse momento agora de pandemia, de tanta coisa acontecendo, né, mudando as nossas vidas, eu percebo que a minha ansiedade está a nível mil. Então, qualquer coisa que venha de notícias, né, como eu disse, não foi só da Rosalinda, teve outros momentos também, parece que vai só enchendo o balde, né, o balde ficando cheio, ficando cheio, ficando cheio, uma hora transborda e a gente se sente mal. Então, minha semana foi lutando contra isso, né, pedindo a Deus que me acalmasse, que eu conseguisse ter um maior discernimento sobre os meus pensamentos e principalmente as minhas emoções. Foi uma semana, assim, um pouquinho complicada, mas estamos aí. Vamos seguindo em frente. Ah, então eu vou chorar também. Porque essa semana em especial, né, bom, acho que altos e baixos é, eu acho que é todo mundo agora, né, literalmente, todo mundo. Mas, assim, essa semana eu comemorei o aniversário de estar junto com essa pessoa que eu amo muito, e, é, claro, né, até o Luiz brincou, ah, espero que vocês façam tantos aniversários ou mais igual a minha verinha, né, se Deus quiser, né, de estar junto, com certeza. Quantos são até agora? Olha, oficialmente, dois, né, mas já tem uns seis anos aí, mais ou menos. Oficialmente, dois. Enfim, e a gente, né, claro que ainda tem muito que ver pela frente ainda, mas de estar convivendo, né, intensamente nos últimos quatro meses, né, realmente eu acho que eu só tenho que agradecer, porque só tem coisas boas aprendendo e crescendo, né, como relacionamento também, que é uma coisa típica, né, porque as pessoas, mesmo que vivem junto, tem rotinas diferentes, né, e, então, é isso, uma semana assim muito que eu exerci realmente a minha gratidão por muitas coisas, sabe, de estar vendo, porque a gente vê, né, todos os dias aí, tá cheio de, tão perto ou longe, tá cheio de coisas que, infelizmente a gente gostaria de não ver, mas é a realidade, e também, de uma outra coisa que não é tão boa, mas eu acho que, eu não sei se vocês sabem, mas eu já comentei com o Luiz, né, da prima de uma amiga minha que tá desaparecida, e, enfim, e agora encontraram um corpo lá, e, né, só que tava em estado de decomposição, e eles iam fazer o DNA, Demora dois meses. Demora mais ou menos quase dois meses, então eu fiquei, me coloquei na angústia desta mãe, desse irmão que tá, sabe, de, além de não ter, não saber o que aconteceu, esperar pro resultado em dois meses, sem saber se é aquela pessoa, se não é, e uma situação dessa já ia ser difícil num mundo, entre aspas, normal, né, imagine agora que a mãe não pode se locomover pra vir pra cá, porque mora no Brasil, a entrada não é permitida, eles são americanos, né, eles estão aqui desde criança, acho que os pais não são, aí tem só o irmão que tá fazendo praticamente tudo sozinho, mora em estados diferentes, não tem, então assim, aí, né, eu olhei as coisas às vezes, porque a gente, né, reclama, né, é normal, eu pelo menos, e aí eu olho pro lado e vejo, né, que a situação, fora outras, né, mas uma situação tão perto que eu vi de exercer literalmente a gratidão pela minha vida e a minha solidariedade, pelo menos em sentimentos, né, porque nesse momento eu sou a oração de amparar onde quer que essa menina esteja, se está aqui ou se está em outro plano, que ela seja amparada principalmente o coração do pai, da mãe, né, que imagine, eu não sou pais, mas vocês que são, imagine você ter um filho que desapareceu, jovem, saudável, e não se saber o que aconteceu, sabe, então é uma situação muito triste, mas são realidades da vida, né, que a gente vê por aí, então são essas coisas da semana, né, o balance de umas coisas boas, as outras nem tanto, e assim a gente vai tentando administrar os pensamentos, os sentimentos, e vocês, que eu sou agradecida, porque eu, graças a Deus, que eu vejo vocês sempre, e é de verdade, coração, isso me faz muito bem, muito bem mesmo, assim, é, eu sei que é online que a gente não pode se abraçar, mas isso é essencial na minha vida, eu não sei como ia ser essa quarentena, não tirando essa pessoa maravilhosa que eu tenho aqui, se eu não tivesse vocês, os estudos, as conversas, isso aqui é, é muito amparado, com muita certeza, eu sou muito grata, é isso. Muito bem. Bom, pra mim, acho que a coisa mais marcante que aconteceu foi, a ida de Lola, né, da minha gata, teve dois aprendizados ali, né, o primeiro, a questão, acho que, da confiança, né, de confiar e receber o conforto, né, dos amigos espirituais, porque realmente não foi uma decisão fácil, não é fácil a gente ver um animal sofrer, principalmente que a gente já estava numa batalha aí há um mês, né, e justo, assim, num dia que eu tinha que estar muito bem nesse dia, sabe, e pra mim, segunda-feira foi um dia importante, por conta do trabalho, e aí isso aconteceu, assim, literalmente, duas horas antes, né, da minha aula, e eu entrei em pressa aqui em casa porque eu não sabia o que fazer e falei, não, eu não vou aguentar ficar aqui, eu ia ficar pior pra dar a minha aula e ver ela agonizando, ou se eu pegava ela, saia correndo, ia pro hospital pra tomar a decisão da eutanásia, ou eu ficava, enfim, não foi uma decisão fácil, a partir do momento que eu fui, que eu voltei, que eu saí de lá, eu saí de lá muito triste, me sentindo culpada, é uma mistura de sentimentos, porque não é uma decisão fácil, porém, desde que ela ficou doente, eu já tinha, assim, meio que feito um pacto comigo, que eu ia fazer tudo que eu pudesse por ela, e que a partir do momento que ela estivesse sofrendo, agonizando, eu ia ter que tomar uma decisão, só que eu tava pedindo muito pros amigos, porque eu não queria ter que tomar essa decisão, só que às vezes a gente tem que tomar, né? E eu entrei num debate muito grande, quando eu saí de lá, eu mandei mensagem pra algumas pessoas, aí falei pra Luiz, e aí depois cheguei em casa, me acalmei, e recebi, assim, muito carinho de muitas pessoas, e os próprios amigos, né, espirituais também, que nos amparam, então, assim, é sempre um, e foi um aprendizado muito grande pra mim, no sentido de que existem sempre circunstâncias pras coisas, né, e que se a gente sente no nosso coração, né, que estamos fazendo a coisa certa, estamos sendo amparados, estamos sendo intuídos, eu acho que dá uma tranquilidade maior, assim, pra gente ficar mais tranquilo, aí depois eu conversei com o Luiz, com a Verinha, fiquei bem mais aliviada, e, mas estava muito triste, muito triste mesmo, mas aí acho que quando você faz uma coisa que você gosta também, aí tem muito a ver com a palestra da quarta-feira, que veio, assim, pra culminar, assim, e terminar de me ajudar a digerir o que havia acontecido na segunda-feira, a questão da gente fazer o que a gente gosta, da gente estar no caminho certo, da gente estar confiante nas coisas e construindo, né, trabalhando pra nossa melhora, das nossas virtudes, nos conhecendo, então, assim, acho que meio que foi uma junção desses três dias aí, que foi, pra mim, foi muito bom, e acabou que eu consegui dar a minha aula, eu pedi muito no momento que eu estava ali naquele, dando, né, aquela, era uma aula ao vivo, né, então, acho que todas as orações, todo mundo que me ajudou, a vibração mesmo, eu pude sentir, depois eu fiquei mais tranquila, então, assim, pra mim, essa semana foi desafiador, porque eu poderia me revoltar, eu poderia falar assim, ah, não, mas justo hoje isso ia acontecer, poderia ter desistido de dar aula, poderia ter falado, olha, gente, não vai dar, eu poderia ter me acovardado, eu poderia ter falado, olha, não vou conseguir dar essa aula hoje, porque eu estou péssima, aconteceu isso, e não vai dar, mas é a questão da responsabilidade que a gente tem que ter, né, era um time, eram várias pessoas, fazer um projeto de mais de um mês acontecendo, e você fala, não, eu vou dar o meu melhor aqui, e apesar de estar com aquele misto de sentimento, tristeza, culpa, com a cara desse tamanho de tanto chorar, entrei, pus meu sorriso e dei meu melhor, mas eu acho que quando a gente faz o que a gente gosta, né, e está amparado, e acredita, porque eu entreguei, falei, ó, vocês vão me ajudar, porque eu sozinha aqui não vou conseguir, então, assim, é mais um indício, sabe, de que naqueles momentos mais duros, a gente tem que confiar que a gente não está sozinha, e que foi o apoio, assim, de todo mundo, assim, para mim foi, 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 foi uma lição muito grande que eu tirei disso, assim, da força que a gente tem, que a gente acha que não tem, da capacidade que a gente tem de superar, mas principalmente, a partir do momento que a gente trabalha muito, acho que essa nossa conexão, né, a nossa fé, a nossa paciência, resignação de entender, de liberar, assim, um pouco esse peso da culpa, da cobrança excessiva, né, porque depois eu recebi uns feedbacks, depois eu fui ver a aula, se fosse um tempo atrás, eu ia me criticar muito, eu ia olhar, falava, ai, tá vendo, não devia ter dado, o resultado não está sendo bom, não, até hoje eu até falei com a Luísa sobre isso, analisando, eu falei assim, ah, olha, não foi o dos melhores, mas assim, a gente aprende a, a valorizar o que foi feito, e não olhar para a crítica, e falar assim, ah, ok, errei aqui, então vou consertar rápido, para melhorar rápido, sabe, não ficar remoendo, num erro, numa culpa, enfim, foi, para mim foi, foi uma semana assim, assim, de muito aprendizado, apesar do, do sofrimento, né, com certeza, mas, foi muito bom para mim, e agradecer a todos vocês, que, que oraram por mim, também me ajudaram, foi muito bom, mais alguém? Abre aí, Lu. Vou falar rapidinho aqui, é só, toda vez que eu vejo essas passagens, eu fico, parece piegas falar, mas eu fico com o coração transbordando, de gratidão, e sei lá, toda vez que eu vejo grupos de amigos, se, se voluntariando, É difícil de te ouvir, Luísa. Desculpa, vou tentar falar mais alto, melhorou? Melhorou. Quando eu vejo pessoas se voluntariando, grupo de amigos, sabe, se voluntariando, e abrindo mão, do conforto, para ajudar alguém, então, eu estou vendo, com amigos aqui, a gente tem uma amiga que está passando mal, e você vê de repente, todo mundo, seja em situação, de, de alguém passar mal, ou de ajudar, sabe, quando você vê as pessoas se voluntariando, as pessoas fazendo alguns sacrifícios, pessoais, ou alguma coisa assim, para ajudar, para saber como que está alguém, porque na hora de chamar, de ter amigos para as festas, as casas lotam, mas aqueles que vão ajudar, e realmente a gente vê que são os de contar no dedo, e é tão bom, a gente saber que a gente tem, mesmo que seja de contar nos dedos, mas assim, que bom a gente saber que a gente tem essas pessoas, e que bom saber que essas pessoas, às vezes, nos tem, né, que bom a gente saber que a gente é um desses dedos, para as pessoas, e assim, toda vez que eu vejo alguém, tem uma pessoa que está aqui, que sabe que eu estou falando dela, mas enfim, toda vez que a gente vê alguém, que faz esse esforço, que sabe, que se voluntaria, então isso assim, é de mexer bastante com a gente, e essa semana aconteceu coisas que, que marcou, que só vem confirmar isso, né, toda vez que tem alguém, porque ser amigo na alegria é muito fácil, mas na tristeza de alguém, são poucos aqueles que quentam ficar do lado de alguém, que não está no seu melhor, é muito bom eu ver que tem pessoas, que a gente está do lado de pessoas, que são belas por dentro, e por fora também, né, mas que são belas por dentro e por fora, e que não estão ali só, se fingindo de bela na rede social, sabe, só para mostrar para os outros, elas são ali, para o que der e vier, então eu fico muito feliz, toda vez que eu vejo, que existem pessoas assim, sabe, a de, sério mesmo, não é da boca para fora não, sabe, quando mexe com a gente mesmo, você fala assim, poxa, que legal, ver pessoas assim, eu realmente fico bem emocionada mesmo, e fico muito feliz, de ter pessoas assim, de ter vocês, que eu sei que, que, que são todos assim, a gente está nessa causa, então eu fico muito feliz com isso, esse é o meu, meu momento, alegria, meu momento gratidão, da semana, e sempre que acontece, interpete, enfim, só para compartilhar. Lá, contigo, Boice. Bom, eu destinaria que eu fui lembrado por uma pessoa, que fazia tempo, que ela não, não dava notícias, ou pelo menos não contatava, que foi a Samanta, com o prêmio de loteria, ela desapareceu, pelo menos assim, a gente não se falava, aí ela, falando, olha, eu estou assim, estou no trabalho, não sei o que e tal, por isso que eu não tenho escrito, nem nada, também foi um presentão. E, isso que foi falado agora, que a Cátia lembrou da Rosalinda, eu acho que vem bem a propósito, que nós vamos estudar hoje, principalmente mais assim, no final, né, do que a gente vai ver. Mas também tem aquela parte, né, do livro que a gente está lendo, eu prometo que eu não, não vou passar do segundo capítulo, ou seja, desse que a gente está estudando, esses dois de agora, né, então, vamos iniciar com alguém que, que leu, né, ou que já leu faz tempo, que leu agora, e comentar. Os dois capítulos são, o Messias de Nazaré, que é o quinto, e, o, o Rápido, que é o sexto capítulo do livro, há dois mil anos. Alguém gostaria de começar? Senão, eu vou falar tudo já do livro. Peraí, na rádio novela, o Rápido é capítulo 15? É, eu ainda sou da época do livro, né, então, eu estou falando de livro, agora, tem que adaptar aí, né? Entendi, entendi. Melhor você achar o PDF, Katia, e olhar para ver, porque a rádio novela fica um pouco para trás mesmo. Estou começando a achar, será que a rádio novela não conta a história toda? Conta, não, conta, conta tudo, mas é porque ele divide, assim, acho que é 20, 20 capítulos, 20 capítulos, é. A primeira parte, depois tem mais 20 capítulos na segunda parte. Ah, tem? Eu estava achando que já estava chegando no final. Não, você está só na primeira parte. Oh, meu Deus, então, tá bom. Então, eu também estou nessa parte aí, então, Luiz, eu estou na parte do, o bebê Marcos, foi raptado. E não é o Marcos da Iara, né? Não é o Marcos da Iara. É o capítulo 5. É, é isso. O Marcos, o bebê Marcos foi raptado, né? E aí eles não podem, a Lívia e o, oh, meu Deus, o nome dele. Então, mas antes do rápido... Não é o nome dele? Da Lívia e o pai do menino. Poo! Por que que a gente, o Públio é o pai? Vamos começar, então, pelo Messias de Nazaré? É um encontro muito... Nossa! Mas, peraí, mas o encontro de quem? Da Lívia ou do Públio? Não, com Jesus. Do Públio Lentos com Jesus, né? Ah, tá. É o mesmo livro, né? É, é o mesmo livro. É o mesmo livro, mas aqui tem o encontro do Públio e depois tem o encontro da Lívia, né? Então, não sabia qual era o encontro. Eu também tô ficando perdida, porque eu tô avançando nos capítulos. É o encontro de Jesus. Encontro com Públio, né? É o nome dele? Públio. É. Públio. Gente, aí, na coleção dos nomes estranhos, tem outro, a Grifa, ou a Gripa, a Gripa. A Gripa. É, né? Ok. Queria só ter certeza que eu tinha entendido, a Gripa. Desculpa, vai para a Luz. Não, se ninguém falar, eu falo, mas eu vou deixar aberto aí primeiro. E o encontro dele com Jesus foi muito, foi muito importante, né? Claro, e o decepcionante é ele ainda não acreditar, depois do encontro com Jesus, e que a distância, a filhinha dele foi curada da doença de pele que ela tinha, que se pensava ser lepra, né? A distância, ela foi curada, e ainda assim ele chega em casa, ele vê que a filha foi curada, e ele ainda assim, é decepcionante ver que ele não acredita que foi Jesus que fez o milagre. Mas graças a Deus, né? Pela fé da esposa dele, Lívia, é que a menina recebeu todas aquelas bênçãos, né? Da cura. Ele, na verdade, assim, é bem isso. e se eu tivesse que pegar um ensinamento desse capítulo, eu me colocaria na posição, assim, de que quantas vezes a gente passa, eu, tá? Falando de missa, quantas vezes aconteceu de eu falar assim, ah, passava por um perrengue, aí você ia lá, né? Procurar, aí você vai na missa, aí você procura sustentar a fé, aí depois que eu conheci o espiritismo, você passa a frequentar, aí eu me lembro direitinho, o dia que eu li o livro Reforma Íntima Sem Martírio, pela primeira vez, acho que foi em 2008, e eu li aquilo, eu achava aquilo tão bonito, mas aquilo era tão distante de mim ainda, porque eu não tinha maturidade pra entender, e aí depois quando as coisas ficam boas, você esquece, né? Você esquece da fé, você desconecta, e aí você vai por um caminho errado, aí depois pela dor, você volta de novo, e eu ficava vivendo esse ciclo na minha vida, então assim, eu acho que quantas vezes a gente tem a oportunidade de mudar, né? De aprender com o erro, de conhecer, de ressignificar, são vários os sinais que aparecem, ele ali teve a oportunidade única, né? De tacar a cara com Jesus, com todo aquele magnetismo, que nem ele entendia da onde que vinha aquilo, e ele ainda não se rendeu. Agora, pode falar. Não, isso que você falou, quantas vezes, me lembrou uma outra coisa, quantas vezes será necessário, na vida da gente, a gente passar por certas situações, até que a gente acredite, confie em Jesus? Quantas vezes, meu Deus, a gente tem que passar por algum sofrimento até que a gente consiga entender que está nas mãos dele, que ele nos ajuda quando a gente precisa, que ele existe, que ele está com a gente, é só pedir que ele vem, que ele ajuda. Quantas vezes a gente tem que passar por sofrimento para poder entender isso? Exato. E outra coisa, a gente às vezes até acredita, começa, mas aí depois percebe que, ah, não, tem que ter muita disciplina, eu vou ter que fazer muita coisa aqui, eu vou ter que abrir mão de certas coisas, eu vou ter que sair da minha zona de conforto, porque, igual o Paulo falou na palestra, na quarta-feira, que é os hábitos condicionados, você você vai ter que mudar, você vai ter que fazer uma força, você vai ter que abrir mão de certas coisas que por um tempo pode ser, você até pode gostar, mas se você tiver vigilante, você vai, mas você sabe que não é bom, e às vezes a gente fala assim, ah, não, mas a gente gosta tanto daquele prazer momentâneo, daquela coisa do momento, e a gente não pensa no que a gente vai ganhar no longo prazo, porque nós somos muito imediatistas, e hoje a nossa vida é muito imediatista, a gente quer o resultado pra ontem, a gente quer tudo pra ontem, a gente não sabe esperar, e chegou ali o momento que Jesus falou pra ele, falou assim, você tem oportunidade agora pra mudar o seu destino, e depois em sonho foi falado pra ele, ó, você vai ter que sofrer um pouquinho pra seguir nesse caminho, mas você vai conquistar muita felicidade, muita paz, porém, se você não quiser, se você for pelo caminho que você acha que é o bom pra você, você vai colher muita dor no futuro, e quantas vezes a gente não faz isso na nossa vida? Que a gente tem medo do desconhecido aí, isso entrou, ficou muito na minha cabeça do que o Paulo falou, da gente não se arriscar, da gente não fazer algo de diferente, da gente não ir atrás de mudanças, da gente ficar acomodada em situações assim, e eu, e eu, eu passei por isso, tô passando por isso, então assim, são coisas que tem que fazer a gente pensar mesmo, você vai ficar numa situação por comodidade, ou você vai atrás da sua vida pra você ser feliz, mesmo que você tenha que esperar um pouco? No caso dele ali, ele teve a presença de Jesus, ele vivo, e não conseguiu, aí eu fico pensando, em quantas outras milhões de oportunidades aconteceu comigo, e eu também não fiz, né? Acho que, pra mim, assim, essa foi a maior lição que eu levo desse capítulo toda vez que eu leio ele, pra mim, é isso. Você falou a respeito de que, daquilo que o Paulo falou, né? Sobre a gente ainda não, sabe? Não mudar o hábito, tal, e depois, você falando agora, né? Então, o que ele falou, ele falou, me lembrou a parábola do semeador, né? A gente tem que ser esse solo fértil, né? E outra coisa também, falando sobre Jesus nas nossas vidas, vocês perceberam o que aconteceu? Jesus foi até ele, não foi ele que ficou, ele foi escondido, ficou lá, nem sabia se apareceu ou não, o que será que o Nazareno tá fazendo, o que foi lá, assim, ficou esperando ali, aqui a tinta. Mas ele, mas ele tinha intenção, né, Luiz? Ele foi atrás para achar Jesus, ele queria encontrar Jesus, não sabia onde. Sim, exatamente, ele foi na calada da, não na calada da noite, mas ele foi no momento que não tinha ninguém, e tal, ele não podia expor o orgulho dele, mas Jesus foi até ele. E outra, ali não foi um diálogo, Jesus só se referiu, falou com ele. Então, ele não, e tinha problema de idioma, tudo, então tinha recurso ali que a gente não sabe, né? porque ele falava para tanta gente, e aquilo tinha tanta gente que vinha de vários lugares falando idiomas diferentes, ele era um caldeirão, né? Era o centro do universo ali, era uma Paris, né? Daquela época, era a esquina do mundo. Então, tinha todo tipo de gente falando todo idioma, e quando ele falava alguma coisa, todo mundo entendia, vai saber qual é o recurso que ele estava usando, né? E ali, mesma coisa, ele falou no idioma do pensamento para ele, né? ele tem uma coisa ali que também, eu acho que é interessante, deixa eu só falar, esse livro tem mais de 80 anos, né? Ele é de 39, vai 40. Não, tem mais de 2 mil anos. Luiz, Luiz, tem mais de 2 mil anos, Luiz. Olha só, um trecho aqui, né? Do que ele falou, quando Jesus está, a velhinha está adorando aqui, ela adora quando, né? Me pega no contrapé, mas eu falei, falei do livro, não falei da história. Não apareceu o espírito nesse momento, um minuto glorioso, se conseguires utilizar tua liberdade, seja ele em teu coração, doravante um cântico de amor, de humildade e de fé, era isso que ele estava pedindo, humildade e fé, na hora indeterminável da redenção, dentro da eternidade. Mas ninguém poderá agir contra a sua própria consciência, se quiseres desprezar indefinidamente esse minuto ditoso. Quer dizer, ninguém obriga a nada, nem espírito, nem nada, nós não somos assim, obrigados a nada, a decisão é nossa. E aí ele finaliza, nesse trechinho falando, olha só, 80 anos atrás, a gente já sabia quem que era o governador do mundo, né? Pastor das almas humanas, desde a formação deste planeta, há muitos milênios, venho procurando reunir as ovelhas tresmalhadas, tentando trazer-lhes ao coração as alegrias eternas do reinado de Deus e de sua justiça. Vai ter paciência sim, lá longe, né? Como Jesus é paciente com a gente, quanta coisa ele faz pela gente. Nossa, é impressionante. Eu, quando, isso quando eu li, eu falei, nossa, que vergonha, viu? Quantas vezes ele veio até mim, se não diretamente, indiretamente, vai saber, né? Mas indiretamente, quantas vezes ele se aproximou de mim e o que que eu fiz? Não ter virado as costas o tempo todo, né? Nessa agora, eu tô procurando não virar as costas não, né? Que é oportunidade de ouro, ainda mais que a gente, né, descobre isso. E sobre os magistrados, né? Que também o, ele, que a Carol comentou aí, vem na página 100 do meu livro aqui, tem um trechinho, ele fala assim, ó, Pobre Lentulus, por que desprezaste um minuto glorioso com o qual poderias ter comprado a hora indeterminável e radiosa da tua redenção na eternidade? Estiveste esta noite entre dois caminhos, o do servo de Jesus e o do servo do mundo. Quantas vezes a gente não tá nessa mesma situação, que a gente toma uma decisão e nem sempre é pra servir Jesus, é pra servir o mundo, os interesses da gente, né? Uma coisa, uma coisa também pra ressaltar aí, né, Luiz, que durante essa conversa e tudo, ele fala da fé da esposa dele, né? Da fé da Lívia. Isso, ele foi até o Pobre Lentulus não por ele, mas por ela. Por ela. Exatamente. E aí, sempre me lembra aquela passagem do se você é a única pessoa na sua casa que tem fé e que procura Jesus, todos ao seu redor serão beneficiados. e olha aí a prova disso, né? Ele foi até Pobre, porque a fé de Lívia era muito grande. Impressionante. Atrás de um grande homem, sempre há uma grande mulher. A Carol tinha falado também uma outra coisa que também chamou atenção, mas agora acabou fugindo aí. Poxa, depois eu lembro e falo. Mas era algo assim que tinha a ver com... Depois eu falo. Não era do rapto? Você ia falar do rapto, Luiz. Eu vou falar, sim. Mas ele é bastante assim. Dá pra... Se permitem que eu fale, depois vêm os comentários. O André de Gioras, que é o pai do menino lá que foi escravizado, ele faz toda uma engendra lá, um rapto do menino, do Marcos. E ele conta com a ajuda de uma serva, da casa, que é a sêmile. E aí, durante o rapto, muito bem arquitetado, com a roupa da Patrícia, Patrícia que eu disse, que vem do romano. Então, com uma roupa de nobre romano, ele também no cavalo, com roupa de romano. E aí vem o suplício, aliás, o sulpício, vai ver aquela situação, na hora aquilo já maquina. Olha as conclusões, como a gente... Como a verdade tem sempre duas, ou mais faces, assim. Aí ele acha que era o Pôncio Pilatos, que estava em cima do cavalo, e que era ela, que tinha guardado um segredo lá, que pegou só esse rabo de conversa. E aí ele vai... Vai embora, ela fica, tudo. Aí tem toda aquela investigação e suplício de escravos, tudo, mas nada de aparecer o menino. E aí vai, para terminar, vai o suplício Tarquínio e conta para o Públio Lento que a mulher estava se encontrando com o Pilatos. Não era nada daqui. Nada disso. Então ele já estava envenenado, caluniado, ela caluniada, pela fúria, e depois por esse Lictor. E aí ele vai... Pronto. A partir daí, não vou avançar, apesar de... Conta mais, Lentor. Uma coisa que me deixa meio triste nessa... Desculpa, também estou falando muito, né? Fala outra pessoa aí. Eu queria comentar dessa... Mas pode falar, Kátia. Só para me lembrar, que depois me lembra. Rapidinho, o que eu vou falar que me deixa triste um pouco é ver que dois mil anos não são nada. Por quê? Os sentimentos daquela época, a traição, o ciúme, o tititi, sabe? O esfaquear o outro pelas costas. A gente continua dois mil anos depois ainda tendo esses sentimentos. Aí a gente para e pensa, meu Deus, a gente não evoluiu nada em dois mil anos. Ou então, a gente só deu um passinho pequeno, porque, né? A gente pensa, dois mil anos, nossa, já teria sido tempo para a gente se purificar, né? E talvez um pouco desses sentimentos serem erradicados e sumir aqui da Terra. Mas, não, o ciúme, a traição, a fofoca, tudo isso já, né? Já estava ali presente e continua presente. deixe-me interromper, Suelen, antes disso, só em cima do que a Kátia falou. Na verdade, Kátia, quem veio para esse mundo, aquele, lembra que o Jorge Larrá falou que nós somos espíritos exóticos? Exóticos? Exóticos, meio assim, uma coisa, né? Até boa, mas depende, pode ser, pode não ser, mas, que vem de fora. Então, nós somos espíritos que já, assim, que a gente já praticou isso nos planetas que a gente passou. Então, nesse momento, agora, é que a gente está aprendendo um pouquinho mais, mas a gente está o tempo todo migrando, né? E trazendo todos, e efe, traz qualidade, mas também traz um monte de efeito, né? Então, não é nenhuma novidade, nenhuma surpresa, que ainda a gente vai ter que, durante um bom tempo, conviver com esse tipo de coisa que há dois mil anos já tinha e hoje tem também, né? Agora, Selly, desculpa. Não, pode falar. Não, não é isso que eu vou falar mais agora, só pegando o gancho da Kátia. Mas, ó, vamos pensar assim, que em dois mil anos, o Públio Lentros virou Emmanuel, né? Então, a gente também tem essa oportunidade, um espaço de tempo que não se pensar bem, não é verdade, né? É verdade, é. Ele virou Emmanuel, então, a gente aí, ó, pode ser que, depende como, né, o palestrante de quarta-feira, e o palestrante de quarta-feira falou, depende da pressa de cada um, né? É verdade. Bom, mas o que eu queria falar, bom, são três etapas desse livro que, que eu acho, me marcaram, né, que eu mais gostei. A primeira é essa de Jesus, as outras duas, as outras eu não vou contar, pra quem não chegou lá ainda, né? Mas são duas. Não, não vou falar. Viu, pai? Viu, pai? Não vou falar. Não fala, não fala, por favor. Mas são três momentos, assim, o primeiro é Jesus com certeza. Quando eu li a primeira vez, essa área de parte de Jesus, né? Porque, nossa, alguém vendo Jesus, alguém falando com Jesus, é Jesus, sabe? Ficou na minha cabeça, por quê? Nós já temos o conhecimento de quem é Jesus, né? Lá eles não tinham. Então, me transportei, racionalizei a situação. Pensei, vou tirar da área aqui, novelística, e vamos pensar numa situação real. Naquela época, quem era Jesus? Jesus, então não é muito conhecido, entendeu? O pessoal já sabia quem ele era, mas a maioria das pessoas, né? Que eu digo do alto escalão, dava como ele, um pobre coitado, lunático, ou que tinha as ideias que, né? Não tem nada a ver, enfim. Não vai dar certo. Se isso vai dar errado, ou só esses coitados que seguem ele, então não dava muita credibilidade até aquele momento. A credibilidade de Jesus, ela veio ao longo dos séculos, né? Se a gente pensar numa questão histórica, né? De estudo, lógico, não contando com os espíritos que já estavam lá, seguindo ele, né? E tudo mais, enfim. Aí eu pensei, ele não apareceu, apareceu sim, sim, ele apareceu, mas ele não foi lá conversar com uma posição de um homem qualquer da época. Ele foi conversar, vamos colocar aí, um Donald Trump, tá? Um dos caras mais conhecidos do mundo, hoje em dia. Ah, não. O Brilhentulus, era um cara conhecido naquela época, entendeu? E era um cara de prestígio daquela época. E aí, eu não acho que ele não acreditava, é a minha conclusão. Lá no fundo, eu acho que ele acreditava. Lá no fundo, eu acho que tinha aquele sentimento, mas o que é que mata o ser humano até hoje? Ainda mais uma posição de prestígio. Orgulho. Orgulho. Então, ali, eram dois caminhos que ele podia seguir, e é o que o Luiz falou. Então, eu comecei a racionalizar aquilo, sabe? Porque na hora que a gente lê, a gente fala, eu não acredito que ele perdeu essa oportunidade. Aí, eu pensei, você quer saber? Eu perderia também. Eu perderia fácil. E eu não perderia tanto em posição de Públio Lentulus, não. Eu perderia tanto na posição da Suellen, se eu tivesse que negar tudo aquilo que eu acredito. Eu não ia escolher esse caminho. Eu não ia escolher. Imagine o Públio Lentulus com a Roma nas costas dele. A posição de prestígio. Uma crença totalmente diferente de quem era Jesus para ele estar ali. Mesmo com aquela encarnação, ele vindo nos sonhos, lembrando de uma encarnação passada. Era muita informação, sabe? E ele veio mesmo para resgatar, para expiar, que é o que vocês vão ver no final do livro. Só expiação. Mas olha só, aí eu pensei numa trajetória. Foi muito pouco tempo, se vocês pensarem bem, e ele virou esse mentor, que todo mundo conhece Emmanuel. Então, se eu pensar quem é Suellen agora, e quem é Públio Lentulus agora, ele foi muito mais rápido, negando Jesus. Imagine eu, que posição que eu estava, né? Não sei se ele é um espírito mais velho ou não do que eu, provavelmente, né? Para ter aceitado com, já nesse espaço de tempo, acredito eu, né? Nós somos espíritos de idades diferentes. Mas, o que que mata o ser humano em qualquer circunstância? É o orgulho. Então, analisando o momento histórico, analisando a situação que Públio estava, analisando, porque ele tinha um amor pela filha. Ele não era uma pessoa totalmente omissa nas questões dele. Ele amava a filha, ele amava a mulher, mas o orgulho cegava. E é o quê? O que acontece com todos nós, a algum ponto da vida. Hoje, eu fico pensando que, né, o cristianismo é tão bem divulgado, a gente aqui, né, dito espíritas, conhece tão bem a questão do Cristo. Será que a gente não negaria? Se a gente tivesse... Eu nem acreditaria. Aqui, o Tiago falou, eu nem acreditaria. Jesus aparece pra mim agora e eu falo, ó, você tá de sacada. Jesus! Será? Ah, para! E não precisa nem ser Jesus, às vezes um mentor, que vem aqui no nosso ouvido, ó, faz assim, fulano. Entendeu? Aí a gente vai lá e faz outro. Sabe, não precisa de muito. É igual o que ele falou, ele foi atrás, né, de Públio, pela mulher. Mas hoje não precisa, a gente que tem que ir atrás, a gente já tem esse conhecimento e ele sempre vai estar de braços abertos pra receber. Mas, essa situação, quando eu li, eu falei, vem cá, vou julgar esse homem não, porque eu julguei, viu, na hora que eu li, eu falei, mas eu não acredito que eles são perder essa oportunidade. Aí eu falei, mas gente, são dois mil anos atrás. Eram outras crianças, outras coisas. Se tem orgulho hoje em dia, imagina aquela época sobre posições, né, econômicas, poder. Se hoje a gente, as pessoas já se utilizam do poder pra diminuir outros, imagina aquela época. Gente, a gente ainda vive num mundo racista, que branca, acredito que é melhor que pessoas pretas. Tá entendendo? Nível, assim? Então, imagina aquela época. Então, é uma questão que se, que eu me coloquei ali, eu falei, eu, olha, se eu já não neguei, que eu já devo ter negado aí por séculos, a fios, se bobear, eu negaria até hoje, dependendo da situação. Então, essa foi o ponto que eu mais refleti nesse livro. O primeiro. O próximo a gente conversa depois. Os dois últimos. Eu acho que é bem isso mesmo. E nessa questão que a Kátia falou, né, ah, não, que há dois mil anos atrás, a gente tinha todos esses sentimentos. Sim, a gente tem, mas uma coisa que, que eu nunca mais esqueci, que eu ouvi o Andrei contar uma vez, numa palestra, Kátia, que ele falou o seguinte, ele falou assim, nossa, a gente, a gente julga, né, a atitude do outro, porque às vezes a gente se coloca numa posição um pouquinho melhor, mais evoluído, mais esclarecido espiritualmente, principalmente assim, dentro de casa espírita, dentro de movimento espírita. um exemplo de uma pessoa ter um comportamento diferente e a gente julgar, né? Igual lá, a Lívia naquela época já tinha uma fé e o público não tinha, né? Então, poderia ter essa questão do julgamento. Mas hoje, na nossa vida, quantas vezes a gente também não faz isso, né? A gente acha que a gente tem uma fé um pouquinho maior, mas ela nunca, nunca afrontou o marido, né? Nunca impôs isso no marido, depois, quando ela, né, quando viu a cura da filha, ela falou, eu vou acreditar dentro de mim, então. Só que o que o Andrei falou, Kátia, ele falou o seguinte, que em uma determinada ocasião lá, eles estavam vivendo um dilema dentro da casa espírita, e aí, numa reunião mediúnica, ninguém falava nada, mas estava todo mundo internamente com aquele sentimento e julgando uma pessoa, uma situação lá que eles estavam vivendo. E aí, depois, um mentor veio e disse que nós temos uma visão muito limitada das coisas, né? Da situação que a gente vive, por exemplo, principalmente no quesito dessa questão evolutiva. Quando a gente entra nessa jornada de reforma íntima, às vezes, a gente entra num processo, assim, de se culpar, De se criticar demais, e a gente não entende que, hoje, a gente está vivendo a nossa melhor encarnação, nossa melhor versão do que éramos antes, né? Que a gente sabe que a gente ou estaciona ou melhora um pouquinho, a gente não regride. E aí, esse amigo comentou isso, falou, olha, vocês têm uma visão muito limitada e a gente está olhando para essa situação, para essa pessoa, ou o que quer que seja, bem feliz. Porque, nesta encarnação, agora, nesta encarnação, ele só está tendo esse comportamento. Então, já evoluiu muito. Então, agora é só esse comportamento. não é mais, não explicou, mas aí a gente pode pensar várias coisas. Então, se nessa encarnação a gente tem que desenvolver as virtudes, a gente tem os nossos defeitos, mas se a gente não olha, não acolhe esse nosso defeito, mas na nossa vontade também de fazer o bem, de tentar de novo, tentar de novo, e ficar só na crítica, eu acho que a gente não auxilia a gente a andar para frente, sabe? do auto-perdão, do auto-amor. E eu nunca mais esqueci disso. E eu acho que essa evolução de Emmanuel, eu acho que partiu muito bem disso. Ele aprendeu com o erro, falou, tá bom, eu não vou me culpar, me martirizar, então agora vamos corrigir. Vamos corrigir, vamos corrigir, vamos corrigir. Eu acho que é bem isso. Enquanto você falava, eu lembrei do ponto que eu iria falar e me esqueci, porque também tem um pouco a ver com isso. O que eu estava me lembrando é que a gente aprende muito mais, é mais efetivo no aprendizado pela dor, infelizmente. Porque se a gente não tem a dor, a gente pode até dar margem para o orgulho. Porque a gente está sentindo bem, a gente se sente bem, a gente é melhor, a gente é um superman e tal. E aí entra isso de até se achar cheio de razão ou de elevar o orgulho a ponto de achar que é melhor do que o outro. Então, a dor, infelizmente, é um excelente professor. Nossa, como? Então, por isso que a gente tem sempre esses dois lados. Eu tive alguma coisa parecida com toda essa... Não tão bem trabalhado que nem a Suelen, porque dá uma tese aí o que ela falou a respeito do Públio Lentulo naquela época. E realmente tem toda uma lógica. Olha, foi muito boa, viu, Suelen, essa sua visão e compartilhar com a gente porque realmente Jesus tinha acabado de aparecer. Mas quem esquece tudo, talvez boa parte daquela população, sabia quem era Jesus como espírito liberto do corpo. Ainda que não acreditasse, tudo mais sabia da existência dele. Agora, chega aqui, esquece tudo e tem uma pessoa que vem revolucionando, que vem aí se projetando. e não é o momento ainda de ter certeza de quem ele é. Então, claro que a gente pode negar com toda... Mas eu lembro de quando eu vi sobre isso, eu não tive aquela sensação de que, poxa vida, o cara perdeu a chance, não sei o quê. era a condição dele, realmente. Ele não tinha muito o que... Não foi que nem a Lívia. A Lívia já trouxe com ela esse conhecimento, essa bondade. Ela já estava na frente dele. Já era um espírito que conquistou mais do que ele. E, então, é nessa linha mesmo. A gente, cada um tem a opção e esse é o melhor da história. A única coisa chata é que quando a gente se atrasa, aqueles a quem a gente ama podem estar se adiantando e a gente pode não estar convivendo mais com eles. Podem estar mudando até de mundo depois de um determinado tempo, depois de encarnações, e a gente ainda vai ficar aqui ancorado nos nossos prejuízos, no nosso orgulho, naquilo que a gente optou. Mas foi muito boa a discussão. Que bom. Vamos continuar lendo o livro. Luiz, vamos conversar? Vamos, vamos sim. Eu tenho aqui para apresentar para vocês. Algumas pessoas estão bem quietinhas. Ainda não falaram quase nada. Não tem gente. Está entendendo, Cátia? Olha, tem gente. Hoje eu falei para a Verinha. Ela falou, olha, eu vou ficar do lado aqui e tal, não vou participar, mas vou estar escutando tudo. Ela falou, não, porque você sabe tudo. Falei para ela. Ela falou, não. Bom, se eu sei tudo, então vou ver se está falando certo. Essa é minha mulher, né? Então, está bom. Eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês, que é da apresentação. Carol, eu mudei um pouquinho algumas coisas em termos assim, da apresentação, mas ela está muito muito parecida com o que está aí na original, tá? Aqui eu vou pôr, reduzir aqui. Quem está no telefone celular pode ver? Consegue ver? Consegue. Tem que usar uma lupa, mas consegue ver sim. Você está perguntando para outros ou você que iria mudar para o celular? Não, para outros. Bom, então hoje nós vamos falar sobre espírito, perispírito e corpo. É a aula número 4, né? Do Conheço o Espiritismo, que é o curso de noções básicas da doutrina espírita, né? Do Sistema Alta de Souza. Esse é um ciclo introdutório. Então, a gente começa falando a respeito da alma. Eu fui no dicionário e peguei lá. O meu dicionário é pobre, porque ele não é pago, é da internet, né? Então, está lá. Segundo o dicionário da língua portuguesa, eu peguei o que era mais importante para que a gente pudesse discutir. Em termos de religião, a alma é a composição imaterial de uma pessoa que perdura após sua morte. E também fala espírito. Então, faz uma... Não digo confusão, mas põe no mesmo balaio. Alma e espírito, a mesma coisa. Também fala de qualidades morais, boas ou más. Alguém que tem alma nobre, né? Ou alma perversa, enfim. Boa ou má, então a alma caracteriza as virtudes, os defeitos de uma pessoa. Consciência, caráter, sentimento. Se alguém tem grandeza de alma. Então, está justamente dando esse caráter do que significa a pessoa. E também se fala em termos de pessoas vivas, do ponto de vista encarnatório, do ponto de vista material. Quem habita algum lugar. Habitante. Então, por exemplo, uma cidade de 20 mil almas. Eu lembrei, inclusive, quando afundou o Titanic, aí o pessoal, eles... Por telégrafo, né? Código Morse lá e tal, eles iam... Não telégrafo, Código Morse, eles iam dando uma... Eles... O apelo era Save Our Souls. E depois eles cansavam, ficaram horas e horas, aí ficou só SOS. Por isso que ficou convencionado, né? SOS. É um pedido de ajuda. Então, alma é o que... Então, eles queriam que salvasse a alma deles, que resgatassem eles, que salvassem daquele... Do que eles estavam passando lá, né? Fernando Pessoa foi um poeta famoso, português, né? Realmente muito bom. O sujeito, se alguém fizer uma pesquisa sobre ele, vai gostar de saber quem que é o Fernando Pessoa. Eles que sabem, já estão dispensados disso. E numa frase dele, ele coloca, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Isso é muito bonito, né? Então, ou seja, é aquele negócio que até a gente viu na palestra da quarta-feira, né? Para a gente ousar, para a gente se expor e tal. Então, se a pessoa tem essa alma grande, então ela tem... Tudo vale a pena, né? Então, se é bom, se a pessoa é boa e tal, vale a pena. Então, é isso. Então, a gente falou de alma. Agora, alma do ponto de vista de Kardec, que é no livro dos espíritos, né? Logo na introdução da doutrina espírita, chamamos a alma ao ser imaterial e individual que existe em nós e sobrevive ao corpo. Olha só, ele independe do corpo. É uma... É algo que... É o... É aquilo que move o corpo, aquilo que dá vida, que anima. Aliás, ânima vem do... É o termo original, né? de alma. Desenho animado, desenho vivo, né? Então, essa... Essa é a definição, né? E mais pra frente, ele fala, a alma é um ser moral, ali que é interessante, distinto, independente da matéria, e que conserva a sua individualidade após a morte. Então, é mais ou menos o que foi falado antes, né? Mas depois... É que antes, ele fala de três maneiras de ver a alma, né? Como que as pessoas materialistas veem, como é que é aquele que é espiritualista, e depois, finalmente, o espírita. Essa concepção é incontestavelmente a mais comum, porque sob um nome ou outro, a ideia desse ser que sobrevive ao corpo se encontra em estado de crença instintiva, ou seja, tudo que é civilização, seja adiantada, avançada, tem alguma coisa ali. tem alguma coisa que sobrevive ao corpo, tem alguma coisa que faz com que o corpo se anime durante um tempo, anime durante um tempo, mas depois que o corpo morre, alguma coisa sobrevive. Então, isso está lá. Pode não explicar, pode explicar errado, mas tem alguma coisa. Então, essa doutrina para a qual a alma é causa e não efeito é dos espiritualistas. Então, aqueles que têm esse conhecimento que sabem que a alma ela existe, seja da maneira qualquer que compreenda. Alguém que tenha qualquer comentário, por favor, simplesmente interrompe e fala, tá bom? Não precisa nem levantar a mão. Então, a alma ainda, segundo o livro de Kardec, na questão 134, 134, o que é a alma? Kardec pergunta. É um espírito encarnado. Tá, caramba. Então, é o homem. Se a alma está encarnada, se é um espírito encarnado, então é um ser encarnado. Aí, ele vai um pouco mais além. Desdobra essa pergunta e fala, o que era a alma antes de unir-se ao corpo? Espírito. Opa, já começou a ficar um pouquinho mais separada a coisa e não generalizada. e aí mais em frente, ele pergunta, então, as almas e os espíritos são, portanto, uma e a mesma coisa? Aí, para ficar um pouco mais complicado, ou chocar um pouco, sei lá o que, os espíritos falam, sim, as almas não são mais do que os espíritos. Ou seja, não encarnados. Então, aquilo que está independente do corpo que está sobrevivendo anterior ao corpo ou depois da experiência no corpo é o espírito. Mas, peraí, mas a alma, espírito, agora estou confuso. Então, aí vai mais um pouquinho. Antes de ligar-se ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam um mundo invisível e depois reveste temporariamente um invólucro carnal para se purificar e esclarecer. Então, aí ele está contando da experiência reencarnatória. O motivo, por que que um espírito se reveste de um invólucro carnal ou uma roupa de carne e vai ter uma experiência de purificação e esclarecimento. Então, esse é o todo o conjunto da coisa. Bom, eu vou me antecipar só um pouquinho só para não perder esse slide assim de vista, né? Então, a gente sabe que a alma é como ele classificou como espírito encarnado. Se a gente voltar lá para o dicionário, a gente vai ver assim, habitante, cidade de duas, de vinte mil almas, né? Então, o que ele está falando? Nesse sentido, é encarnado que está carregando um espírito. Bom, para ser óbvio isso aí, mas a verdade é que alguma coisa está animando aquele espírito, o que ele chama de alma. Quando essa alma está desencarnada, ele chama de espírito. Mas no final das coisas é a mesma coisa, porque mais tarde a gente vai perceber que a alma sozinha, ela não pode se manifestar. Não tem como. Ela precisa, ainda que como alma independente do corpo, ela precisa de um corpo que ele chamou de perispírito e que nós vamos ver mais adiante. Só estou antecipando para que a gente possa, ao longo do que a gente for vendo, vai e melhor absorva, melhor compreenda. então agora é justamente sobre isso que nós vamos falar, o perispírito. Então, no livro dos espíritos, no capítulo 2, a encarnação dos espíritos, quando ele trata da alma ainda. Kardec pergunta, há no homem outra coisa além da alma e do corpo? Aí ele fala, sim, tem um laço que une, que vincula a alma ao corpo. Olha que interessante, então, aquele espírito, ou melhor, a alma que está ali animando aquele espírito, ele precisa de um intermediário. Animar aquele corpo, isso. Ele precisa de um interlocutor, de um intermediário entre os dois ali. Quem que é isso? Qual é a natureza desse liame ou desse laço? Alguns livros falam liame, outros falam laço. Semimaterial, quer dizer, um meio termo entre a natureza do espírito e a do corpo. E isso é necessário para que eles possam comunicar-se. É por meio desse laço que o espírito age sobre a matéria e vice-versa. Olha só, é muito importante que a gente tenha em mente que não é só o espírito que influencia o corpo, o corpo influencia o espírito. Ah, mas como isso? Se o corpo é material, o corpo não pensa e realmente a matéria não pensa, mas a matéria limita, a matéria dá asas para se movimentar. Então, essa troca de duas vias existe e é importante. Porque como é que eu vou aprender a viver nesse mundo se eu não tenho esse intermediário, aliás, essa roupa? e para que essa roupa física possa se comunicar com a alma que está animando esse corpo, ela precisa de alguma coisa entre elas que é o perispírito e que ele vai muito mais além. Nós não vamos falar sobre isso, mas o conhecimento do perispírito, ele abre possibilidades de conhecimento para a ciência, para tudo sobre o espírito que é assim, é quase que ilimitado. Por que quase que ilimitado? Porque nós temos limitações, então não é, se a gente é limitado, a gente não pode se utilizar de coisa ilimitada. então nós temos quando conhecemos o perispírito para que serve, para que funciona, como funciona, a ligação, ele nos torna possível estar com um pé aqui e outro lá, ou seja, um plano, um pé aqui no plano material e outro no plano espiritual. Eu estava conversando com a Carol outro dia e nós falamos a respeito de que ela falou assim, hoje eu estou sentindo a presença de tantos amigos, tantos espíritos que eles estão aqui, quase que eu posso tocar neles, tal é a presença assim, forte deles aqui. Eu estou sentindo isso, isso foi na quarta-feira passada. Eu falei, sabe Carol, você está tendo o privilégio de ter assim, de antemão, uma visão, um conhecimento do que vai ser no futuro a presença espiritual nas nossas vidas. Nós vamos ter de tal maneira a presença de espíritos que a gente nem vai ficar tão chateado de saber que alguém desencarnou. Não tão chateado, tá? Entendo o que eu vou dizer. Porque saudade existe e como diz o Haroldo Dutra, pode estar toda a sessão mediúnica, está tudo ali, o espírito está ali do lado, está sabendo, está conversando, mas não está podendo pegar, abraçar, beijar. então isso faz falta para a gente. É como falou a Suelen, agora mesmo, sobre a gente estar em nossas vidas, nós estamos reciprocamente na vida das pessoas aqui e isso é uma forma boa, ainda que não seja para abraçar, beijar e tal. Porque essa é a nossa característica cultural, como brasileiros, como latinos, a gente gosta do contato físico. Então, essa presença, como se fosse aqui, nós agora estamos aqui, nós vamos ter muito mais intensa, porque vai ser uma coisa tão natural de saber, de conhecer, que a gente vai ter notícias o tempo todo daqueles a quem a gente ama. Olha que maravilha, então é isso aí, falamos aí da alma do corpo, da natureza, desse laço, e agora vem a junção de tudo isso. Aí Kardec faz um comentário, ainda nesse capítulo 2 de Encarnação dos Espíritos, o item 2 da alma. O homem, então, é assim formado por três partes essenciais. Primeiro, o corpo. Segundo, a alma. Terceiro, o perispírito. O corpo, ou ser material, semelhante ao dos animais, e animado pelo mesmo princípio vital. Ou seja, nós estamos subordinados às leis animais. Nós temos, pode ver, pega um gato, que alguém tem aí, um gatinho, tem coração, nós também temos, tem pernas para se locomover, nós também temos, tem cabeça para ter ali o cérebro, o olho, o ouvido, a boca e tal. então, nós temos também, eles têm tudo, pulmão, tudo. Nós temos exatamente, então, falando de forma animal, nós somos animais. Nós somos do reino animal. Então, o corpo, o ser material, que nem animal. Exatamente. Aí depois vem outro ingrediente, a alma. É o espírito encarnado, do qual o corpo é a habitação. Então, temporariamente, essa alma, que é o espírito encarnado, o espírito que está tendo a experiência da matéria, então, ele está ali abrigando o espírito, abrigando esse espírito. E o perispírito? Nada mais é do que o primeiro e o segundo, entre eles, está ali um adesivo, um link, uma conexão entre o corpo e a alma. O perispírito, o princípio intermediário, substância semimaterial. Por que semimaterial? Porque é matéria. Mas é uma matéria tão específica, tão sutil, tão refinada, que, caramba, nem parece matéria, mas é. Você falou espírito. Eu troquei palavras aí. Eu vou voltar tudo de novo. Então, o perispírito é o intermediário entre o corpo e a alma. E esse perispírito, ele é o que liga o corpo ao alma. Então, porque o que é a alma nesse momento, quando se junta com o perispírito? agora, aí é o espírito. Mas ele está ali fazendo esse papel de intermediário. Então, ele serve de primeiro envoltório ao espírito e une a alma ao corpo. Então, esse intermediário, vamos pensar assim, ele é o que fica entre os dois, une os dois, que é a alma e o corpo. tem muitas formas de fazer analogia. A gente, outro dia, falou de um CD e tal, a música e a capinha do CD e tal. Mas a mais comum que se fala é um fruto. Então, num fruto, você tem o que? a semente, que é o cerne que está lá dentro, a polpa e depois a casca. Então, essa polpa seria esse intermediário entre a casca e a semente. Então, ele fez essa comparação aí. Aliás, foi daí que veio o nome perispírito. Peri, que é que envolve ou que está em torno espírito, que está em torno do espírito. o que é alguma coisa que envolve o que, junto com a alma, vai virar espírito. Ainda, segundo Kardec, elementos gerais do universo. Kardec pergunta, haveria sim dois elementos gerais do universo, a matéria e o corpo, desculpa, a matéria e o espírito? Sim, é isso mesmo, você está certo. Mas, acima de tudo, Deus que criou tudo isso aí. Então, essas coisas são as três, são o princípio de tudo que existe, que é chamado de trindade universal. Não é a Santíssima Trindade, que não tem nada a ver. Quando se fala em tri, é de três. Porque a gente, na nossa, com poucas exceções aqui, né, Tiago? Nós viemos, a grande parte veio do do catolicismo, então, tem a Santíssima Trindade lá, que a gente, que não é explicado, é um dogma, tudo, então, mas nesse caso, a explicação, porque não tem dogma, é isso. Matéria, espírito, e acima de tudo, que criou tudo isso, ou esses dois, que compõem todo o universo, Deus, o Criador. tudo bem, moçada? Tudo certo. Tá bom, senão eu ia aceitar o silêncio como um sim. 79, né, Kardec, no livro dos espíritos, está tratando o mundo do espírito, dos espíritos, origem e natureza dos espíritos. Ele pergunta para os espíritos, na questão 79, uma vez que há dois elementos gerais do universo, o inteligente e o material, que é o espírito e a matéria, né? Poderíamos dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes são formados do material? Ele, praticamente, ele deu a resposta, né? Era isso. É evidente, é isso mesmo. Os espíritos são individualizações do princípio inteligente, como os corpos são individualizações do princípio material. Então, imaginem só, vamos falar primeiro da material, que é mais fácil. Pega o fluido cósmico universal, que é a matéria-prima de todas as matérias, todo o material, tudo que é material que tem no universo. Então, isso aí é, assim, é a matéria mais simplificada, que existe. É como se fosse, ah, vamos fazer um muro, né? O que nós usamos para fazer o muro? Tijolos. Então, o tijolo seria, falando de uma forma bem simples, uma analogia bem, bem assim, é, bem simplória até. É, o tijolo é o fluido cósmico universal. A gente pega esse tijolo, transforma ele, seja no tamanho, seja no formato, seja na, né, na quantidade e tal. Vai e vai montando ele e vê o muro. Depois de feito o muro, a gente não vê o que tem dentro. A gente não sabe se é concreto, não sabe se é tijolo, não sabe se é armação de ferro, se é papelão e depois passa uma tinta em cima, né? Então, o muro é o resultado final. agora, o que compôs desse muro, na sua simplicidade, foi o tijolo, nesse caso. Então, a matéria, ela, esse princípio material, é o fluido cósmico universal. E ele está presente no mundo todo, no universo inteiro, está espalhado por aí afora. Nós estamos nadando no fluido cósmico universal, que além de ser esse princípio material, ele acaba, assim, sendo um veículo para que tudo possa, assim, se intercambiar. Nós estamos todos conectados, não tem ninguém que está aí longe de tudo, está isolado, seja nesse mundo, seja em outro mundo, nós somos uma família só, um pensamento só, uma coisa só. Claro que a gente dá teor para isso, para o pensamento, para a atitude, para tudo isso. Então, esse princípio material se individualiza e vai ter um corpo. Por quê? Porque ele foi tirando aqui, tirando ali e tal, depois teve a formação dos genes e teve não sei o quê e tal, foi mudando, e aí individualizou um corpo. Agora, o princípio inteligente é todo um processo que a gente já viu através de estudo, através de palestra, que vai desde o mineral até o arcanjo. Então, naquele início, aquele simples e ignorante que foi criado, aquele ser, aquela centelha divina, aquela que a gente não sabe, não tem maiores informações, e não adianta perguntar para mim, porque se nem os Espíritos falaram para o Kardec, eu também não vou conseguir falar. eu só sei que é algo criado por Deus, foi individualizado e foi evoluindo até chegar onde chegou, que é o nosso caso. se a gente é mais velho que um, que o outro, mais novo que um, que o outro, isso aí é secundário, mas a história é a mesma, para todos nós. Viemos da simplicidade até chegar nesse estágio hominal de Espíritos. E, nesse caso, uma experiência reencarnatória. Então, os Espíritos são individualizações do princípio inteligente e do princípio material, como o corpo, também é isso. aí Kardec pergunta, e como é que a gente pode definir Espírito? O que que eu, o que que você nos diz? O que que vocês nos dizem? O que que é Espírito? Podemos dizer que os Espíritos são seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo além do mundo material. O que que ele quer dizer com isso? Não depende do material, não depende do físico. O Espírito, ele está aí espalhado por tudo que é lugar. tem Espírito sendo criado a todo momento e só vai criando, só vai criando, não vai destruindo, não vai morrendo. Espírito é o que existe aí que está o mundo material, o mundo imaterial, os planos todos, só tem Espírito. Tem muitos Espíritos, não é que só tem. Então, é isso que está povoando o universo. Nós, Espíritos, independente se estamos encarnados ou não. Estar encarnado é uma condição transitória, uma condição passageira. Ele coloca uma nota, Kardec fala assim, a palavra Espírito é aqui empregada para designar os seres extracorpóreos, ou seja, desencarnados, Espíritos que não estão sendo, que não estão tendo a experiência encarnatória, e não mais o elemento inteligente universal. Então, o que ele quer dizer com isso? Que não é aquela categoria, aquele grupo lá. Somos nós. Ele está se referindo a nós. O Espírito é esse aqui que está desencarnado, o Espírito que está tendo experiências por aí. Então, que está fora do corpo, que não usa o corpo, que não tem corpo, porque ele não necessita do corpo, o Espírito. Então, essa é a categoria que ele está falando. Mais para frente, então, Kardec, no livro dos Espíritos, 96. Os Espíritos, antes de continuar, de novo, está tudo bem? Tudo certo. Está sim. Por favor, podem, interrompam, e se, é aquele negócio, eu me preparei para essas perguntas, busquei o que eu sabia, foi um pouquinho, enfim, fiz a minha lição de casa, mas nada impede que a gente, ligado a esse assunto, venha, puxe alguma coisa, a gente vai buscar responder. Caso não consiga, nós pedimos um tempinho e voltamos com a resposta, tá bom? Então, fiquem à vontade para fazer as perguntas, as observações, as dúvidas, enfim, o que tiver que fazer. Então, vamos lá, 96. Bom, isso aí tudo, como eu falei, é tudo do original, é que eu recebi em PDF para eu passar nessa condição, e aí, depois eu simplesmente utilizei a pergunta, algumas completas, algumas, foi adicionado uma ou outra, outra não tirei porque apareceria mais para frente, enfim, mas é o mesmo conteúdo do Conheça o Espiritismo, da cartilha e da Noções Básicas e a Doutrina Espírita, Alta de Souza. Os Espíritos são todos iguais ou existe entre eles alguma hierarquia? Aí, os Espíritos falam, são de diferentes ordens, segundo o grau de perfeição a que tenho chegado. Olha, nós tivemos a felicidade de ouvir, talvez pela enésima vez, talvez pela primeira vez, não importa, mas assim, lembrando a gente que nós chegamos ao grau de perfeição pelo aproveitamento da experiência e pelo tempo. Então, se somos mais velhos, como falou, né, o Paulo, nessa última quarta-feira, ele pegou lá o Caio, né, onde parecia que seria uma uma sessão de pergunta e resposta, onde ia pôr ele na parede, alguma coisa? Não, ele estava usando a profissão do Caio de músico para explicar que ele poderia vir a ser um Beethoven desde que ele aplicasse boa parte do tempo naquela tarefa de estudar música, de praticar música. Então, aí, com o tempo, ele ia ser tão bom quanto Beethoven, talvez até melhor. E aí, a gente se lembra da fala de Jesus, vocês vão poder fazer mais do que eu faço e muito mais. Olha só, então, realmente, naquele momento, quando ele falou aquilo e nos anos que vieram em seguida, era muito difícil entender aquilo. Graças a esse consolador prometido aí, que é o Espiritismo, a gente consegue entender melhor. falar. Então, hoje, a gente sabe que, lendo essa pergunta, nós estamos lembrando o que Jesus falou. E aí, a gente se lembra do que já leu, do que falar em palestra, do que isso, do que aquilo, para lembrar que nós pertencemos a diferentes ordens, porque nós somos diferentes. Kardec colocou assim, ordenou alguma coisa, para que a gente pudesse ter uma ideia de que nós estamos evoluindo. E todas as condições que estão ali são todas efêmeras, todas passageiras. Efêmeras, porque é muito rápido, não sei se é bem o termo, mas são passageiras, não é definitiva. Então, a posição que nós estamos sentados hoje, na escala evolutiva, espiritualmente falando, ela é temporária. Cedo ou tarde, a gente vai ter que mudar. e sempre para melhor, sempre para cima, nunca retornar. Podemos aumentar os débitos, mas os créditos, à medida que a gente for avançando, resgatando, a gente vai se livrando deles, desses débitos. A questão seguinte é, há um número determinado de ordens ou de graus de perfeição entre os espíritos, aí a gente fala, caramba, o Kardec realmente não fez nada. Ele perguntou para os espíritos, e espíritos superiores, o que ele fez foi organizar isso, fazer a pergunta certa, colocar a resposta no lugar certo, coordenar, ordenar, codificar, barra. Então, ele era um organizador e tanto. Ele é um cara que eu chamaria para arrumar o meu armário, porque ele realmente sabia fazer as coisas, colocar tudo no lugar. Então, a pergunta dele foi, com relação à escala espírita, que é nisso que vai desembocar essas questões, os espíritos falam, é ilimitado o número dessas ordens, pois não há entre elas uma linha de demarcação traçada como barreira, de maneira que se pode multiplicar ou restringir as divisões à vontade. Saúde, Benin. Não obstante, se considerarmos os caracteres gerais, poderemos reduzi-las a três principais ordens. Bom, de novo, lembrando de palestras, lembrando de tudo que a gente vai buscando e tal, o Jorge Elahá, ele falou assim, nós não evoluímos numa escadaria, nós evoluímos da maneira de subir degrau por degrau numa escadaria, nós evoluímos de esteira rolante, ou seja, a esteira, ela não tem onde começa ou termina ao longo dela. porque ela é uma reta. Então, é isso que ele quis dizer aqui. Não há uma demarcação traçada como barreira de maneira que se pode multiplicar ou restringir as divisões à vontade. Então, não é por degrau. Se bem que na próxima transparência, essa aqui, a gente está em degrau aqui, mas vocês vão dar esse descontinho para mim e não vão ver como um degrau, vão ver como uma esteira, a coisa subindo. Então, a escala espírita restringe a três ordens de espíritos. espíritos imperfeitos, bons espíritos e espíritos puros. Os imperfeitos são aqueles que realmente estão lá na retaguarda, voltando a lembrar que eles não são maus, eles são ignorantes, porque a partir do momento que eles despertam dessa ignorância, ignorância de falta de conhecimento, aí eles começam a visualizar um horizonte e andar para frente. Aí eles passam para bons espíritos, que têm suas qualidades, onde a característica é a predominância do espírito sobre a matéria, porque na primeira fase, como espíritos imperfeitos, é a predominância da matéria sobre o espírito. E aí, como espíritos puros, que é a única classe, não tem um pouquinho melhor, um pouquinho pior, não, esses, a predominância do espírito é total, a predominância da matéria, a influência da matéria sobre o espírito é nula, é zero. Então, essa é a condição do espírito puro. Então, aqui está em degraus, que a gente está vendo os bloquinhos aí, mas imaginem isso como uma linha oblíquo, assim, que não está horizontal, ela está inclinada para cima. Então, de imperfeitos para bons espíritos, para espíritos puros. Essa é a nossa inevitável ascensão. Não tem como fugir disso. Pergunta. Sim. Quando nascemos, a gente já nasce com as características no espírito, certo? Eu sei que a gente tem até uma certa idade para se formar, se eu não me engano, com criança até sete anos, não é uma idade assim. Eu queria saber se a gente já nasce, vamos supor, se você for um espírito, um espírito impuro, você já nasce impuro, já vem isso com você. Eu te pergunto, Eluá, você já viu algum moleque encapetado na sua vida? Já há vários. Pode ser que esse seja aquele espírito que já traga o caráter dele e que se manifesta ali já. Você já viu criança que você fala, nossa, eu queria ter um filho assim? Já viu isso, não? Já, já vi também. Então, é o reflexo da condição espiritual, moral dele. Agora, uma coisa eu te garanto, com algumas exceções, a grande maioria é gente que está tudo no mesmo barco. Nós somos, tirando espíritos puros ali e da metade ou do cantinho de baixo do bons espíritos para a esquerda, esses somos nós. Não estou falando com isso que a gente vai, vou desistir desse jeito, nunca mais quero saber disso aí. Não é isso, é que a nossa condição ainda é muito atrasada. Agora, alguns se manifestam já desde cedo essa condição. Então, quando renasce, renasce, porque é uma encarnação a mais, mas é essa reencarnação. Então, ele manifesta como é que ele é, aquela criança boazinha, bondosa. Ela perguntou do início? você perguntou da reencarnação, né? Não, vamos supor, da reencarnação, é, o que estamos vivendo aqui, por exemplo, eu já posso ter nascido um espírito impuro ou um espírito leviano. isso já está lá atrás, né? Eu conhecendo você, eu posso dizer que você está mais por bons espíritos que por... Obrigada, muito obrigada. Não sei em que lugar que está ali, porque como fala ali, as ordens espíritas, elas não são por degrau, elas se misturam ali, tem sempre uma parte cinza ali, né? Mas nós, não foi só você, não fique feliz, não que você, só você foi espírito imperfeito, não. Todos nós já fomos, porque se não, Eloá, a gente não estava nesse plano, não estava aqui nesse... E nós somos aqueles que estão aqui aprendendo. Lembra que a gente viu um pouquinho mais para trás? A Verinha quer falar alguma coisa. Tá. O espírito que nasce agora, vamos, vamos, né? Eu vou ter um filho, ele vai nascer, ele traz todas as características dele, as tendências dele, que ele construiu durante a vida toda. Certo. Aí, ele está tudo dentro dele, mas isso vai se manifestar ou não, dependendo do que ele tem que aprender neste mundo. Ok. inclusive como pais, nós devemos educá-los, né? Já numa moral elevada desde o comecinho, ensinando tudo, tudo, desde a barriga, né? E ele se manifestar alguma coisa ou mais, por exemplo, ser um menino encapetado, como disse, que chegou, aí são, é a educação que vai lapidando esse espírito. Certo. Mas a gente traz todas as tendências que nós temos. No caso, todas as tendências que um espírito imperfeito possua, só que aí vai depender de como você vem, qual é a sua missão aqui, e também depende da criação de seus pais e tudo mais, certo? Também tem uma coisa importante, nós temos um plano reencarnatório no sentido de nos melhorarmos em alguma imperfeição, tá? Certo. Então, essas imperfeições, as que mais realçarem em nós, que é por isso que o melhor é nos conhecermos, pra gente saber quais são essas imperfeições, que a gente tem que trabalhar mais. e também se conhecer dentro das boas, pra que a gente possa fazer, crescer mais as boas, fazer ela ser reforçada. Tá. E destacar mais nessa encarnação, no caso, né? Sabe, Sabe, Luar, a gente, no final das coisas, no frigir dos ovos, como o chefe meu gostava de falar, é a gente evoluir moralmente. Tudo que tá aí é recurso pra que a gente evolua, a gente vem no lugar certo, a gente vem na religião certa, na vizinhança certa, na família certa, porque era a melhor condição que foi entendida, que seria pra que a gente evoluísse, pra que aprendesse mais. E aí, a gente, cabe a nós aceitar, progredir, se esforçar, ou não? Olha que coisa. Por isso que, ah, vem aí agora o Públio Lentros. um pouquinho antes, a gente tava falando desse livro, do capítulo que a gente tava vendo. Ele veio sabendo o que ele ia encontrar, o que ele ia ver e tudo, e ele tinha sido alguém muito mal, mal do ponto de vista de atitude, que ele feria muito. E aí, o que que acontece? Ele não ouviu aquilo, que ele sonhou, ele teve a lembrança do sonho, ele não tava preparado, ou tava e não quis, enfim, a decisão é dele. A decisão é dele de progredir ou estagnar. E não é com ele, é com todos nós. Todos nós. Então, a matéria, tudo que tá aí, porque nós temos uma capacidade muito grande de absorver matéria, espiritualmente falando. Ah, mas peraí, o que que você tá falando? É de agregar coisa. Nossa, quanto mais eu tiver, melhor, vou ter mais prestígio, vou ter mais projeção, vou virar uma celebridade, eu vou... Aí, por isso eu tenho, ah, eu não posso andar com um carro velho, eu tenho que andar com um carro novo. Olha só, tô puxando pra mim um carro, né? É material, tá vindo de encontro a mim. Tô dando só exemplos. Não tô falando, não tem nada a ver com necessidade, com nada disso. Tô falando assim, ah, mas um carro só não basta, não, tem que ter três, quatro, e tudo de altíssimo nível, né? Potência elevada, isso, aquilo. Então, a gente vai, é casa, é não sei o quê, e vai, vai, vai. Então, nós temos essa capacidade de absorver, de imantar, né? A gente imantado, sabe, agregar junto a gente um monte de coisa, e que a gente vai deixar tudo. Por isso que, no livro, que a gente leu, que eu li aquele pedacinho, eu falava assim, ou você atende o chamado de Jesus, a libertação, ou você atende o chamado do mundo, que é o aprisionamento. Então, a gente tem que sapatear aí pra estar no meio dos dois e fazer um bom trabalho. Chegar lá na frente e falar, puxa, eu fiz a minha parte, eu ganhei os meus pontos aí, Tô melhor do que quando cheguei. Então, esse é o processo nosso. No final das contas, seja nesse mundo ou em qualquer outro mundo que a gente vier a viver, é sempre evolução moral. O material. O material é todo um processo pra que ele comporte um corpo físico que possa esse espírito encarnar ou reencarnar e poder ter a experiência reencarnatória. Seguramente, Eloá, se você agora fosse pra um mundo onde tivesse lá no início, um mundo primitivo, sabe? Você ia ter dificuldades pra reencarnar num corpo daquele. Assim como se pegar um espírito de um troglodita lá, de um ser da idade da pedra, trazer pra cá, ele não conseguiria reencarnar. Porque o espírito dele, o perispírito, não tá afinado com esse corpo que já tá afinado pra espíritos da nossa categoria. Então, a evolução material é nesse sentido. E não juntar coisa e sabe fazer. Porque depois devolve tudo, né? Até o corpo. Então, a experiência reencarnatória é importante. E nela, a gente sim, conforme se perguntou, manifesta o caráter. Ah, se manifesta. Não tem jeito. Você conheceu um monte de gente boa. Você conheceu um monte de gente que queria fazer um monte de coisa. Aí teve o comentário aí, né? Puxa, mas há dois mil anos atrás já tinha calúnia, já tinha isso aí, não mudou nada. Exatamente. Então, a evolução é moral. Porque muita coisa ainda tá no ar aí, né? Agora o corpo, né? O que é o corpo? O corpo é o invólucro material que reveste o espírito temporariamente. é temporário para preenchimento da sua missão na Terra e execução do trabalho necessário ao seu adiantamento. É só pra isso que serve o corpo. É só pra isso que serve toda essa matéria que tá ao lado da gente. É só pra isso que o planeta tá aqui. É pra gente ter a nossa experiência pra que a gente venha a se adiantar. Isso tá no céu e o inferno de Allan Kardec. Aí tem um livro roteiro, fantástico livro, é de Manuel. Tem um trecho que fala o mais sublime, olha só que coisa, o mais sublime dos santuários e uma das super maravilhas da obra divina, a bênção de um corpo, ainda que mutilado ou disforme na Terra, é como uma preciosa oportunidade de aperfeiçoamento espiritual. quantos de nós poderíamos trocar o trabalho pela dor, pelo sofrimento e vir aqui com um problema físico, um corpo disforme, um corpo mutilado, porque talvez fosse a melhor maneira da gente progredir. Ainda assim, é o santuário sublime, é uma super maravilha, é uma bênção. Olha que coisa, vocês sabem disso, não é segredo que a medicina, se tem uma mãe que está gestando um bebê, um novo corpo, e ele está disforme, está com algum defeito, se o país permite o aborto, o médico é o primeiro a falar, olha, não aconselho que você vá, que você tenha esse bebê, porque esse bebê vai ser mais problema do que qualquer outra coisa, que vai ser um peso para a sociedade, e vai ser um custo adicional, e vai ser isso, vai ser aquilo, um monte de desvantagem, o melhor é se livrar dele. Se a gente tem o conhecimento da necessidade da necessidade do corpo, da necessidade do crescimento espiritual, então a gente fala, não, temos que ter essa criança, porque foi para isso que ela veio, foi isso que nós combinamos, foi isso que eu combinei de cuidar de alguém que tem uma necessidade, aí muda tudo de figura. E Luiz, para fazer um adendo, e a gente perderia a oportunidade de conhecer e admirar tantos talentos, você falando nisso está me lembrando André Bocelli, eu sou super fã dele, André Bocelli, a mãe soube que ele teria problemas antes do nascimento, e o médico aconselhou que ela abortasse, ela disse que não, não, ela teria o filho dela do jeito que ele fosse, e hoje olha aí, olha quem é André Bocelli, com uma voz maravilhosa que traz paz, há tanta gente nesse mundo, uma coisa linda, de um talento incrível, e ele, para quem não conhece, ele é cego, mas olha a voz que ele tem, é uma coisa assim, impressionante, imagina, se ela tivesse abortado, nós hoje aqui, a humanidade, nós não poderíamos admirar e ouvir as belas canções cantadas por ele, é impressionante isso, né? Exatamente. Esse é um exemplo. Não, esse é um exemplo que é um extremo, mas e aquele outro exemplo de alguém que tem uma vida vegetativa durante tanto tempo, durante uma vida inteira, nós conhecemos uma criança que ela tinha uma síndrome, como é que chamava aquela menina, velhinha, lá de Votorantim, que é... bom, é o caso de uma criança que o mal que ela tinha, ela só viveria até dois anos de idade. O pai, quando soube que a filha tinha a ter problema, foi o primeiro a correr, largou a mãe e a criança. E a menina, e essa moça, essa senhora, ela cuidava tão bem dessa menina, que quando nós conhecemos, ela tinha seis anos, ela já tinha superado em quatro anos a existência dela. Hoje, a menina deve estar com os 14 anos, pelo menos. Lívia. Lívia era o nome da menina. E ela... E... essa mulher fazia de tudo por ela. Isso é alguma coisa consciente, ainda que ela não tivesse aqui nenhuma consciência da maternidade, de como que seria a filha, o que que ela... espiritualmente falando, né? Mas ela abraçou isso com toda intensidade, ela não vivia mais pra nada. A vida dela era menina, ela não fazia nada, nada. Ela dia e noite cuidando da menina. E... então, a oportunidade que ela está tendo de resgate com a menina, e a menina tendo resgate também. Então, eu não sei se quando ela estava grávida, o médico falou se ela tinha problema ou não. Mas imagine negar a experiência reencarnatória de alguém. Você está falando sobre isso, parece até que você está me contando a história de uma vizinha que eu tive. Eu cresci assistindo a mãe dela cuidar dela. Ela hoje, ela deve ser da minha idade, e a mãe, ela é totalmente dependente da mãe. Nem sei se a mãe é viva mais, mas a mãe cuidou dela como bebê a vida inteira. Impressionante aquilo. A dedicação, ela vivia para aquela menina. A mesma história. A menina tinha uma doença também, assim, dependia totalmente da mãe, totalmente. Incrível, né? A dedicação, o amor. Exatamente. Então, quando Jesus fala, conhece a verdade e a verdade te libertará. Então, a gente se escraviza ao mundo, fala, não, eu vou, eu não quero esse problema, eu não quero ficar preso, eu tenho mais coisa que fazer, eu tenho isso, eu tenho aquilo, então, eu não quero, eu aborto e pronto. Ou então, eu sei do que se trata isso, é uma experiência reencarnatória, é uma necessidade, alguém está evoluindo, eu, inclusive. então, eu abraço a causa. Então, esse é o, é a forma de ver, né? A coisa. Então, o corpo é isso, é só um invólucro, mas é um invólucro importante, seja ele, é, é, mutilado, disforme, né? Como Emmanuel fala, ou seja, perfeito, ou seja, trazendo alegria, ou trazendo dores para a família. Mas é, uma condição de evolução de alguém, ou de mais de alguém, de uma pessoa, né? Na Gênese, quando fala, assim, dessa união do espírito com o corpo, né? É, 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 ter uma ação direta sobre a matéria. Torna-se-lhe preciso um intermediário. Este intermediário está num envoltório fluídico, que faz, de alguma sorte, parte integrante do espírito, envoltório semimaterial, a dizer, tendo a matéria por sua origem e a espiritualidade por sua natureza etérea, como toda matéria é aurido do fluido cósmico universal, né? Então, o que que acontece? Ele está só repetindo aquilo que a gente viu lá, que é essa alma, que aqui ele está chamando de espírito, né? Essa essência espiritual, né? Então, ele precisa do perispírito para formar esse elo com o corpo, né? E mais pra frente ele fala, tendo a matéria por sua origem e a espiritualidade por sua natureza etérea, como toda matéria, é aurido do fluido cósmico. Então, mesmo essa matéria tão sutil, tão quintessenciada, ela vem do fluido cósmico universal, portanto, é matéria. Então, a gente carrega essa matéria, esse perispírito, para sempre, pode ficar mais refinado ainda, muito mais, pode refletir totalmente a luz da alma. Esse perispírito ser tão transparente, tão sutil, tão, assim, é como se não existisse. Aí vai refletir toda a luz do espírito, pode fazer uma pergunta? Claro. Na verdade, eu vou até pedir perdão pela pergunta, porque tem a ver, mas não tem a ver. Eu só quero pegar um gancho aqui, porque eu sei que quando ele está falando aqui sobre a ação do espírito na matéria, eles estão falando de espíritos, né, encarnados, né, que no caso um corpo sozinho não saia andando, seria mais ou menos isso. Mas, é que, até essa semana eu estava olhando sobre isso, e tem algumas explicações diferentes que eu vi, mesmo até procurando no livro dos médiuns, mas é sobre mediunidade, que é sobre as influências dos espíritos sobre a matéria, né, e eu estava assistindo uma palestra, e aí a palestrante dizia que não existe influência de espíritos sobre a matéria, porque eles não têm como ter influência sobre a matéria se não existe um médio de efeitos físicos, né, e aí estava contando sobre casos que, às vezes, mesmo, às vezes não tem pessoas dentro daquela casa, vamos dar um exemplo de uma casa, e aí a pessoa chega e tem alguma coisa revirada, e aí abre esses questionários sobre se o espírito tem ou não a influência sobre a matéria, né, densa, sem que haja um espírito, ou, desculpa, sem que haja um médio de efeitos físicos, né, é mais ou menos isso, né, é porque, no caso que essa palestrante dizia, é impossível isso acontecer, o espírito não tem como pegar e mexer um copo se não tiver a mediunidade de uma pessoa encarnada envolvida, isso também tem envolvimento com o perispírito? Ela está certa do ponto de vista sim, tem necessidade sim, desse material que é conhecido por ectoplasma, para que o espírito sabendo ou não, porque às vezes ele faz a coisa meio sem saber, ele não conhece a teoria, como é que funciona, ele não é um espírito superior, para bagunçar uma casa, mas ele tem, ele sabe de alguma maneira como tirar esse fluido cósmico, desculpa, esse ectoplasma de algum lugar ou de alguma pessoa e levar para um outro lugar, isso ele pode fazer. Ah, ok, era mais ou menos isso que ela explicava, sempre tem que ter a conexão com a matéria. O médium pode não estar presente ali, mas ele está na vizinhança, está pronto, o suficiente para que o espírito consiga levar aqueles fluidos, aquele ectoplasma e fazer o efeito físico, fazer acontecer. Mas, no caso, a gente está estudando hoje a influência do corpo físico do encarnado sobre a matéria, né? São coisas diferentes, né, Flore? Não, ela falou isso aí, ela explicou, ela falou que, ela falou que não tem nada a ver, e tem, então, alguma coisa, ela... É, não é, é que eu pensei, eu sei que a gente está falando sobre isso, né, da influência do espírito na matéria quando é encarnado, né? Que um corpo não pode andar sozinho. Mas me veio isso na cabeça por a gente estar falando de matéria e espírito, né? Só que em estados diferentes. Como é que os médiuns recebem os espíritos, né? Que estão desencarnados em estados diferentes. E aí, me veio essa questão pelo fato de que existem, né, os médiuns de efeitos físicos presentes ou não. E aí, eu... É, realmente, é... Sobre essa explicação de eles... Então, eles manipulam os fluidos ectoplasmáticos sabendo ou não pra, né, se utilizar daquilo, certo? Sua origem assim, é na maioria de médiuns e uma pequena parte da natureza. Aham. A natureza tem também os fluidos que podem ser utilizados. Então, de árvores, de animais, de plantas, de, enfim, de algumas coisas. Mas é muito menor a quantidade. Agora, o ser humano, ele produz muito mais, comparativamente falando, e alguns, muito mais. Só que esses aí já são médiuns efeitos físicos. Esses dá pra contar no dedo, né? Eu também tenho uma pergunta, Luiz. Então, o perispírito, ele se assemelha muito à forma, à nossa forma física, né? Mas a gente também já estudou que, uma vez desencarnados, a gente pode assumir a forma que quiser. Ou a forma com que tem maior afinidade. Pode até ser a forma de uma outra encarnação, né? Porque eu estava pensando aqui. Então, tudo bem, você teve todas as encarnações com o corpo perfeitinho e, na última encarnação, você pede pra ter algum tipo de deficiência física, pra passar algumas provações e aprender certas coisas. Quando você retorna ao mundo espiritual, o seu perispírito, imediatamente após o desencarno, eu imagino que o perispírito esteja entre aspas, mutilado também, né? Tem aquela deficiência física, deficiência semimaterial, no caso, né? Mas, com o tempo e com, talvez, o desenvolvimento daquele espírito, ou o entendimento, melhor dizendo, daquele espírito, ele possa refazer aquela perna, digamos assim, que ele não tinha na encarnação passada, na mais recente, né? E tomar a forma completa de um corpo com o qual ele se identifica. Tá correto esse meu pensamento? Falar de duas maneiras, tá perfeito, é isso aí mesmo, mas deixa eu só polir um pouquinho o que você falou, porque o que eu vou falar não muda absolutamente nada, só um exemplo para o melhor entendimento. Digamos que eu sou da raça africana, eu estou vivendo no plano espiritual, na erraticidade, aí eu venho ter uma experiência aqui na Terra, reencarnatória. Então, durante toda a minha experiência, eu sou caucasiano, eu sou branco, branco que nem um, lá do países nórdicos, quase transparente. Aí eu vou lá e tenho uma experiência, tal, tal, tal. Quando eu retornar, eu posso manter a forma, assim, a física daquela última encarnação, ou eu posso voltar àquela que eu tinha como negro, porque aquilo para mim foi tão tocante, eu aprendi tanto, eu tenho um vínculo com aquela experiência reencarnatória que eu quero continuar negro. Então, eu volto e assumo isso, mas para ser isso, tem que ter essa consciência, é isso que você falou. Entendimento, né? Entendimento. Exatamente como, agora eu venho faltando uma perna, ou então venho paralisado de metade do corpo, já paralisado, não sofri, já vim. Agora, se o meu entendimento é suficiente para que quando eu desencarno e volte, eu sei que o corpo físico, ele é plástico, o físico, o espírito, né? Então, eu volto para o plano espiritual e recomponho aquilo lá. Entendi. Mesma coisa com o nome, né? Adota o nome que quiser, o nome com o qual ele mais se identifica. Exato. Agora, eu sou um espírito que venho aqui, tenho uma experiência reencarnatória, eu sofri demais, eu tinha, eu me arrastava, nossa, eu tive tantos problemas e revoltado. Nossa, que revolta, que Deus é esse que me fez desse jeito e nem para me matar eu consigo porque eu estou, nem braço tenho, enfim, e reclamando, quando eu volto para o plano espiritual, por muito tempo, se é que não vou ficar até a próxima encarnação, assim, aprisionado àquela condição de ser deficiente, fisicamente falando. Ah, sim, é, aí também se incluem os suicidas, né? Que ficam sentindo as consequências no perispírito, né? Nas dores e tudo. Exato. Exatamente. Então, você é quem vai ditar as condições do, assim, na erraticidade, no seu retorno, para você. Nós já tivemos, eu, eu tive muito dessa experiência, alguns de vocês que trabalharam já em a mesma reunião mediúnica que eu e tiveram a ocasião de ver isso, da gente recompor um membro que o espírito não tinha. Ele chega e fala, eu não tenho braço, né? É, mas você veio no lugar certo, porque aqui a gente consegue recompor seu braço. Não, mas como isso? Eu não tenho braço. Não, pode ficar tranquilo. Então, a gente orienta ele a elevar o pensamento, tudo. A gente utiliza dos amigos, aí, do grupo, né, de médiums e dos amigos espirituais, eles, com o material, esse ectoplasma, né, que nós estamos falando, e o pensamento, as vibrações e tudo, a gente recompõe o braço do espírito. Nossa, mas foi milagre isso. Ele sai pulando de alegria, mas como é que vocês fizeram isso? Não, mas tinha condição para isso, foi mudada toda a condição dele. Não foi milagre. foi trazer ele, assim, o pensamento dele, que ele entendesse que ele tinha um braço. Só que a gente tinha que meio que comandar o pensamento dele, para que ele pudesse ver, plasmar um braço, falar, olha, vai sentindo, você está sentindo o formigamento, já está vendo, olha aí, agora vai mexendo os dedos, mexe, olha aí, pronto, aí está aí, entra naquele clima, né? Na verdade, ele teria braço quando retornasse para o plano espiritual, mas a condição dele não permitia. Essa, como é que você usou a palavra mesmo? Não conhecimento. Você usou uma palavra assim? Entendimento, entendimento. E aí, a gente pode até pensar, isso aí eu não vi na literatura espírita, mas com certeza deve ter, e vocês vão concordar comigo, que a matéria do perispírito, olha só, nós estamos falando do corpo, que limita o espírito, mas o perispírito, que também é físico, pode limitar o espírito, pode limitar essa alma, pode limitar as capacidades desse indivíduo, porque ele imprimiu naquele corpo fluídico, que é o perispírito, uma condição, está paralisado, ou falta um braço. se vocês lerem Hermínio Miranda, por exemplo, Diálogo com as Sombras, é que são tantos casos, tantas oportunidades, e já me aconteceu isso também. Chega um espírito, ele descreve isso aí, mas eu vou descrever a minha experiência, ainda lá no Brasil, chega um espírito, ele falou, olha, eu nem sei como eu estou falando, mas eu não tenho a minha cabeça. Imaginem só a situação, chega um espírito sem cabeça, foi guilhotinado, não sei o que aconteceu, chegou lá sem cabeça, ele enfiou na cabeça, ou seja, ele introspectou aquilo, internalizou que ele não tinha cabeça. Aí chega, porque a história que o Hermínio Miranda conta é que o espírito vem carregando a cabeça, esse não, esse chegou sem. Aí eu falei para ele, eu falei, puxa vida, foi muito bom você ter chegado, porque nós estamos com a cabeça aqui e não encontramos o dono. Olha só, você vai falar, mas você estava brincando com o espírito? Não, tem que ser a linguagem que ele entenda, que é tão simples e tão óbvia, que leva ele a resolver, a pensar naquilo. Aí apresenta a cabeça para ele, fala, experimenta. Ele põe a cabeça no pescoço e fala, nossa, como é que vocês encontraram a minha cabeça? É tudo mental, sabe? Você tem que levar ele a pensar de forma diferente, porque até então ele só pensava que ele não tinha cabeça e também não entendia como é que ele chegava nos lugares, porque ele enxergava. Luiz, é tão interessante, você deu o exemplo do livro que eu li. Você chegou na sua tarde? Já acabei, já. Lembrou da história do Espírito sem cabeça? Lembrei, agora estou voltando para fazer uns highlights lá, porque tem umas coisas muito interessantes, mas enfim, nessa questão da trajetória do perispírito, das mudanças, na conclusão ali que eu tive, pelo menos, é tudo uma questão mental, é tudo uma questão moral, não existe uma questão feita externamente, essa parte mais interessante, quer dizer, nós tomamos a forma daquilo que nós pensamos. É tão maravilhoso entender isso que nós temos o controle, lógico, com conhecimento, talvez ajude mais, mas simplesmente quando você vê os espíritos chegam nas formas animalescas que eles acreditam que eles são bichos, porque também eles estão sendo escravos de outros espíritos também, mas eles têm aquela lavagem cerebral literalmente de você acreditar que você é aquilo e aí eu coloco isso também muito para o nosso dia a dia, que tudo aquilo que nós acreditamos, tudo aquilo que nós nutrimos tem muito mais força de materialização do que a gente imagina. Eu fico até apavorada ali naquele, eu falo, meu Deus, pelo amor de Deus, concentra nas coisas certas, porque você literalmente materializa aquilo que pensa, nem sempre algo que você vai ser externo de você, mas na maioria das vezes vai simplesmente internalizar. Exatamente. Eu gostaria de te falar uma coisinha muito rápida, Sueli, para concluir a sua pergunta sobre a matéria que influencia o espírito, mas não no sentido que a gente está estudando, não é? Vou ouro lá. Sim. Para acontecer aquilo, é necessário algumas coisas. A primeira coisa é a permissão de Deus, tá? A segunda coisa, a vontade do espírito. E o outro espírito doando é o ectoplasma, para acontecer o fenômeno de efeito físico. Então, tem que ter essas três coisas sem falta, tá? A permissão de Deus, a vontade do espírito, né? E ele saber como faz isso captando o ectoplasma. Não acontece assim à toa, tá bom? Bom, eu acho que nós vamos partir para a última transparência ou a penúltima. Vamos lá. Bom, até aqui a gente estava falando, então, dessa união do espírito com o corpo e já falamos também de que o perispírito, ele materializa, entre aspas, a alma, né? Ele tem que se manifestar de algum jeito, então, o perispírito vai ser esse corpo aí, né? Essa, isso que está aí, está num livro, Espiritismo Básico, de Pedro Franco Barbosa. Olha que bonito. O homem, essencialmente, na essência, um espírito imortal. Com o espiritismo, o que era uma questão de fé, passou a ser um fato comprovado. Os mortos são criaturas humanas desencarnadas, todavia, completamente vivas. Olha só, o que a gente pensava de um jeito, sei lá, só acreditava, mas não explicava. Aqui, o Espiritismo está explicando claramente. O homem, quando desencarna, guarda suas características, nem melhor, nem pior, do que era quando se achava na carne. O princípio elementar de toda a doutrina espiritualista, o Espiritismo comprova sem dogmas, sem mistérios, racionalmente, a sobrevivência do Espírito. Olha como ele conseguiu colocar num parágrafo aí. Assim, é a essência, né, do que a gente aprende. Aí, quando chega uma notícia que a gente recebeu no dia de ontem, uma amiga nossa com 80 e poucos anos de idade desencarnou, estava sofrendo muito, principalmente por causa dessa situação que está vivendo os hospitais e tudo, aí ela desencarna, a gente vê isso como algo alentador, algo, assim, que alivia, porque ela completou, depois de tantos anos, ela completou a vida dela, a vida reencarnada aqui. Então, ela pode retornar para o plano espiritual tranquilamente e nós aqui, ao contrário do que uma pessoa do nosso círculo de amizades, estava muito triste porque ela tinha desencarnado. Eu, a gente não estava numa sessão como essa de aula para eu dizer, olha, não fica triste porque você querer que ela fique mais tempo, o seu prazer da convivência dela vai fazer muito mal para ela, vai doer muito. Ela fez o que tinha que fazer, ela chegou no final da reencarnação dela, cedo ou tarde ia acontecer isso e ela teve uma vida fantástica, ela está deixando amigos, um bem para tanta gente. então a gente tem que sim fazer as preces nossas, agradecimento por ter tido oportunidade de conhecê-la, conviver com ela e pedir ajuda para que ela fosse muito bem recebida e prontamente se restabelecesse no plano espiritual onde é de verdade a nossa vida como seres espirituais, como espíritos que somos. Então isso aqui vem coroar não só o estudo mas também essa como uma explicação que a gente tem que se alegrar porque ela fez um trabalho excelente, ela completou a reencarnação dela. Era isso aí, moçada. Obrigada, Luiz. Eu estou vendo quem continua aqui na tela ainda. Não, não agradeça, não. Eu quebrei a mão aqui. Eu peço desculpa porque eu extraí há três mil vezes, minha internet ficava caindo, eu perdi umas partes, mas foi ótimo. Eu acho que a Carol vai ter a gravação então depois. Depois eu vejo. É, porque cada vez que eu caio tinha que fazer o reset do Wi-Fi e demorava, eu falava vou perder essa parte que estava interessante. Qual é o tema na semana que vem, gente? No sábado. Alguém sabe de cabeça? Uma boa pergunta, tem que ter o livro. Aí, a Luísa tem o livro. Reencarnação. Reencarnação e depois na outra desencarnação. O Tavares chegou mudo, não, como é que é? Chegou calado e vai sair mudo, não é, Tavares? Tudo bem. Carol, eu avancei no tempo, mas é que a gente ficou falando tanto há dois mil anos que quase que vira um pouco mais de dois mil anos, uns dois mil e vinte, né? Mas, me perdoem aí. Normalmente, no nosso estudo presencial é duas horas e meia mesmo. A gente fala, a gente conversa, né? Se falasse isso, eu falava mais ainda. a gente tenta limitar, né? A duas horas pra também não ficar muito cansativo pra todo mundo. Mas, tá bom. Também a gente fica ocupando o lado espiritual, não fica? Eles ficam ocupados conosco, né? Fica só os obsessores depois, né? Não tem problema. É assim, você coloca o horário das cinco às sete. Sete e um já só tem obsessor, entendeu? Sete horas e hoje os mentores foram todos embora. Ah, é brincadeira, gente, quem não conhece é brincadeira, não é isso não, gente, pelo amor de Deus. Olá, já vai me deixar comer, tô brincando. É brincadeira. Não, Patrícia, relaxe. Pense na pessoa que não quer saber de obsessor, sou eu. Ninguém quer. Ninguém quer. Ninguém quer. É piada espírita. Olha, tem alguém da família minha que era assim, quase que trabalho sim, trabalho não, era pra trabalhar os obsessores dele. Que coisa, aquilo era... Ainda estamos gravando, não sei se era pra gravar ou não, é pra parar. Depois corta, Cátia, depois corta. Ah, então tá bom. Tira as bobagens que eu falo, tá? Fica tranquilo. Bom, Carol, você assume agora o final, né? Se puder, alguém que for fazer o encerramento, né, na praça final, lembrar da Rosalinda, apesar que nós já lembramos dela, de... Mas eu queria pedir realmente essa vibração pra ela, sabe por quê, gente? Porque ela não foi segunda, não vai ser... Não tá dando pra te ouvir, Verinha? Fala mais pertinho do microfone. Eu achei que hoje o curso ia começar às sete, e eu aí não me preparei pra me apresentar, entendeu? Você tá linda, fica tranquila. olha, a Rosalinda, ela pediu, pedia em vida, que ela fosse cremada, e a família tá se preparando pra isso, tal, então, só que a cremação é feita depois de sete, oito, não sei quanto tempo. Quase dez dias aqui nos Estados Unidos, leva tempo. Então, ela está lá, né? O corpo está lá, eu sei que ela está dormindo, já senti isso, mas a gente precisa estar fazendo bastante prece por ela nesses dias, né? Sim. Porque a família tá sofrendo muito, ela era, como dizem, um amor de pessoa, ela era um amor. Ela era a patriarca da família, como matriarca, os sobrinhos adoram ela, sabe? É uma coisa, assim, fantástica. Olha, ela é um do... Eu continuo falando no presente, porque ela continua existindo, ela é um doce de pessoa, eu tenho a impressão que ela vai ser recebida com tanta alegria, com tantas flores, com tanto amor, porque ela era muito carinhosa, ela é muito carinhosa. Eu acho que os familiares do lado de lá já estão com ela, mas ela ainda dorme, né? Você tá dormindo? Porque sofreu bastante. Alguns de dez dias aí ela precisa de bastante prece, né? O corpo, pelo menos, vai ficar ali. Então, poderíamos fazer uma oração pra ela em específico e depois, então, uma oração pra fechar? O que vocês acham? A Carol conduz aí, né? A gente pode sim incluir ela na nossa prece final, Cátia. E as pessoas também que estão necessitando nessa situação de desencarne, né? Tem alguém que quer fazer a prece? Quer ser voluntário? Não é a prece que eu farei, mas eu queria agradecer a vocês por permanecerem. Eu contei os quadrinhos, estão todos aí, inclusive os casais, tá? Então, obrigado. Deixa eu só fazer um pedido aqui, já que vocês vão colocar o nome nas intenções, queria pedir por uma amiga nossa que tá internada, ela foi internada com o Covid, tá numa situação delicada, então gostaria de pedir por ela também. E por todos que estão também internados, né? todos os doentes são tantos, são tantos. Bom, e também se a gente puder mentalizar, né? Essa moça que eu falei que tá desaparecida, e a família dela também, né? Que também é um momento difícil lá pra eles também. É, eu vou botar mais um nome aí, um, acabei de saber hoje, um colega meu do Brasil, amigo de infância, faleceu de Covid também, no dia 4 de julho. Você sim pode dar o nome, porque a gente tem um cartão de vibrações? O nome dele é diferente, então eu vou, eu vou falar aqui, vou até olhar aqui pra ver como é que faz o spelling do nome deles. é eisler, mas é com H, é H, E, Y, S, L, L, E, R, Zanini, que é Z, A, N, I, N, I. Aqui. Ele faleceu no dia 4 de julho, eu só fiquei sabendo hoje. Inesperado de Covid, ele era EMT, ambulância, né? Todas as reuniões que a gente faz, a gente mantém o caderno aqui, porque fazemos nossas preces e mantemos aqui. Obrigada. Então, temos algum voluntário? Bom, se não tiver, eu vou fazer, então, a prece final pra gente encerrar. Então, vamos fechar os nossos olhos, agradecendo a presença do Mestre Jesus entre nós, os nossos amigos espirituais, os nossos mentores, todos aqueles que vieram estudar conosco, mas que também vieram receber algum esclarecimento, conforto. E com a Tua presença, Mestre Jesus, nós queremos Te rogar por todas essas pessoas que conversamos agora, pedir a todas elas, pedir por todas elas a Tua intercessão para esses amigos que desencarnaram, como a Rosalinda, o amigo da Patrícia, para que nesse momento, Senhor Jesus, não apenas eles, mas também os familiares possam ser assistidos durante essa separação temporária, sabemos que a saudade é grande, que o sofrimento vai existir, mas entendendo, Senhor Jesus, a beleza da vida, que somos espíritos imortais, que essa experiência aqui é transitória, entendendo a importância hoje que aprendemos sobre o nosso corpo, o nosso perespírito, o nosso espírito, que esses irmãos que desencarnaram, que eles possam ser amparados e recebidos de volta na morada do plano espiritual, com todo amor, com todo carinho, e que os que aqui ficam, Mestre, também possam sentir o consolo, o teu amparo, a tua força, e que pouco a pouco a dor possa ser transformada em saudade, pelo amor, pela oportunidade de compartilhar essa encarnação juntos. Queremos te rogar também, Mestre Jesus, por todos aqueles que ainda estão enfermos, em situações críticas, principalmente pelo vírus, pelo Covid, e pedir também a tua intercessão por todos aqueles que lutam todos os dias nessa linha de frente, médicos, enfermeiros, bombeiros, policiais, os cientistas, os governantes, as autoridades, para que eles possam ser tocados, Senhor Jesus, com a tua paz, com a tua serenidade, com a tua calma, para que possam sempre encontrar as melhores opções, receber as inspirações do alto, dos amigos espirituais, para que o melhor Jesus possa acontecer, o Senhor que nos governa, que nos cuida, interceda, Senhor Jesus, por cada um de nós, ouvindo as nossas preces, acalmando os nossos corações, as nossas mentes, porque a humanidade está ansiosa, inquieta, agitada, aos focos de raiva, de revolta, de guerra, de dor, de briga, que possam ser tocados pela tua luz, Jesus, e que teu amor possa ali trazer a paz. E rogamos também por todos os amigos espirituais que estão trabalhando incessantemente pelo nosso planeta e por todos nós. E por fim, Jesus, agradecer pela oportunidade bendita do esclarecimento da nossa alma, do nosso espírito, das nossas mentes, dos nossos corações, desse grupo, os trabalhadores da tua casa espírita, da tua seara, Jesus, para que possamos nos fortalecer, nos educar e que também possamos levar a tua palavra, o teu consolo, o teu alento, o teu amor, a tua esperança, Mestre, aonde quer que vamos. E que nunca, nem por um minuto, possamos duvidar ou esquecer na misericórdia divina do Pai, do teu amor, da tua presença, lado a lado conosco, Jesus. O Senhor que sempre nos disse, quando um ou mais estiver reunidos em meu nome, eu ali estarei. E te agradecemos por tanto, Mestre, por tantas bênçãos que recebemos. Protege os nossos familiares, os nossos entes queridos, traga a tua luz e a tua presença sempre aos nossos lares, para que possamos, Jesus, viver com a tua presença. E que assim seja, Mestre, até o nosso próximo reencontro. Graças a Deus. Graças a Deus. Um bom fim de semana para vocês. Obrigado para vocês também, bom final de semana. Obrigado para vocês também, Obrigada, Luiz. Tchau, gente. Beijos, boa noite. Beijos, boa noite. Tchau. Tchau. Tchau, Patrícia. Tchau.